Posso usar acorde. Você que ensinou o Dantop? Não. Ah. Não é que vocês estão sempre juntos, né? O Dantop toca a tabaque. Você ensinou o negócio da tabaque, peraí. Ele toca a tabaque no teclado, né? Nossa, mó ladeira, né? Aí depois que você parou de vender roupa na 25, você montou uma loja. Aí eu fui pro Braz, fui pra feirinha. Aí você falou assim, vou começar a vender roupa da Nike. Foi, na verdade era Puma, né? É, melhor. Já fiz até camiseta pro Pastorzão. Foi? Já. Né, nego? Quase. Pastorzão já vendeu camiseta do Emaú, já. Estourou? Não, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Eu fiz. Eu até tenho a história com ele, bem interessante. Qual? Com o... Não, tô... Ô, deixa eu fazer um negócio aqui já, já que... Que é pra fazer direito, eu vou fazer. Se liga nesse dia! Tava sem boné e tava assim, ó. Depois... Parece Ciclope, né? É... Fica chique assim. Estamos aqui em 2070, com o Tom Emaúsa. Nossa, quantos anos ainda tem? Ele tá do outro lado da linha aqui, nós estamos numa conferência. Aí ele fala... Antes da sua oferta, resolve as suas pendências lá com seus irmãos. E mesmo se seu irmão não te quiser te perdoar, leva duas, três testemunhas pra ver qual que é a fita. Aproveitei que tinha muita testemunha aqui e eu tenho uma oferta pra te entregar. Então eu tenho que, entendeu? Desenrolar as... Entendeu? Beleza. Você já entendeu já a oferta. Ah... Beleza. Então quer dizer que você tá... 25... Você tá 25 anos... Boa! Fui perdoada a minha dívida agora, viu? Você tá 25 anos sem ofertar? É, 30. E eu falando aqui que vocês resolvem a parada rápida... Ô... Ô, preso, dá um gole desse café, filho, faz favor. Eu tô sentindo o cheiro também aqui do café. É, eu conheci o trampo através do cacau. Oi? Peraí, peraí. Deixa eu só mandar um onde aqui. É o último, prometo. É, esse daí é o seguinte, é... Já tá valendo, já ou não? Já. Já? Ixi, caramba. Manda bala. É. Ó, é que eu tô no meio do podcast aqui, desculpa. Desculpa, gente. A gente tá no meio do podcast e ele tá mandando ó, desculpa. Pode mandar. Mas é a fonte que tá errada. Atenção você, designer, desenhista, ilustrador que quiser trabalhar com tom, saiba que você vai se dar muito bem. É, eu sou chato pra caçamba. Ele dirige com uma maestria cabulosa. Aquele desenho do Cristo curando o cego, nossa, eu tava lá no final, né, que você falou, agora foi. Isso, isso. Você entendeu ali? O designer, como que é o nome dele? Robson. Mano, o Robson é terrível. Ele desenha muito. Eu sei, o Robson, eu sou tipo um cadeirante. O Robson, ele fez assim, ó. Mas tiveram muitas alterações ou demorou muito pra chegar naquele resultado final? Demora muito. Porque quando ele falou, ó, você tava, né, Jota, comigo lá no E-Molos? Ele tava. O Robson fez assim, ó. Tipo, ufa, né, mano? Acabamos, deu certo, tá ligado? É, tipo isso. Aí ainda ele falou assim, mas eu tava pensando se a gente colocasse mais um... Aí ele ainda ficou... Não, aí tem uns... Então, porque o desenho, o que acontece? Ele vai ganhando forma conforme ele vai sendo desenhado. Uhum. A princípio, era só um cara que tava cego com uma lama no olho. Ah, lama. Então, o que acontece? No começo do desenho, ele é assim. Ele é desse jeito. O... Tirei uma foto do Robson. Aliás, tirei uma foto da Melissa com o dedo na cara dela. Fala, Robson, a ideia é essa, tem que passar uma lama. Aí ele esboçou lá uma foto de um cara e umas manchas pretas, umas manchas marrom. Robson, não é isso. Tem que ter o volume do rosto. Tem que ter o volume da lama. A lama tem que entrar, aqui é alto. Aqui dentro do olho é baixo. Aqui na... Valeu, mano. Aqui na bochecha é mais alto. É mais alto. De boa. Não, coloquei aqui por causa de uma esbarrada aqui e... Ah, sem querer. Aí já era. Aí... E aí ele foi desenrolando. Quando ele encontrou agora, a gente precisa entender que é a cara de um mendigo aqui. Um morador de rua. Então, é um cara de muito louco. Tem que ser um cara com afeição... Queimado do sol. Queimado do sol. Com as expressões mais fortes. E tipo uma cara de louco, de tanto viver na rua. Aí ele achou, tipo, uma espécie de Jack Sparrow. Colocou uma faixa na cabeça dele e tal. Isso daí, a gente criou um cenário de cidade. E uma quebrada na frente da cidade. Então, que o cara tá numa quebrada e tal. E a mão do Cristo que tá... A gente faz desenhos... É anacrônicos que fala que é fora do tempo? Anacrônicos. Anacrônicos. É que tá fora do tempo. Então, a gente mistura... Atemporal. É, atemporal. Mistura elementos físicos em outras partes do tempo. Então, por exemplo... A gente fez um agora que é o Jonas na baleia. Mas o Jesus tá pegando a onda. Do lado. Sem prancha. Entendeu? Então, tipo assim, pra dar a tela azul... Mas que brisa que é essa? Não, a gente vai entendendo... É como se fosse a metanói. Que não existe tempo. A partir do momento que eu vejo que não existe tempo... Nesse desenho mesmo que você tá aí. O mesmo tempo que o Jesus tá pensando na glória... Ele tá pensando na cruz. Ele tá pensando na glória. Ele tá pensando na cruz. Ele tá pensando na criação do homem. Ah, aqui, tipo... É como se fosse assim... É... Quando... Quando a palavra fala assim... E ele era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Isso. Mas aí tem muita coisa. Aí tem Hebreus aí. Tem o Gênesis 1. Tem o João 1. É... Tem o Salmo 24. Porque, assim... Quando fala que Cristo tava desde a criação... Isso. Ele é o tempo. Isso. Não, não existe... Não, ele é atemporal. Atemporal. Porque ele tá na eternidade, né? Embora ele não estivesse lá como uma figura, ou um espírito, ou encarnado... Isso. Ele tava lá. É. A cabeça nossa, a cabeça do crente deveria não acreditar no tempo. No tempo relógio. Mas deveria acreditar na eternidade como um todo. É uma preparação, né? Até chegar à eternidade. Isso. Mas o tempo... O tempo... Tem linhas científicas que... De teorias que dizem que o tempo não existe. Que o tempo é uma ilusão. É como uma unidade de medida. Centímetro, metro, quilo... O tempo é uma unidade de medida. Mas irreal. Isso. A única coisa que a gente vai entender um pouco sobre o tempo... É quando Deus fala lá na criação. Separa as... Que nem ele fala, as trevas pra noite. Separa a terra da água. Enfim. É a única referência que eu vejo que existe o tempo. Mas pro crente não existe tempo. Eu acho. Porque pra mim não existe segunda, sexta, segunda, domingo. Pra mim todo dia é dia. Toda hora é hora. Eu posso dormir de dia como posso dormir de madrugada. Como posso dormir à tarde. Mas eu acho que é porque você não é CLT. Não, então. Mas aí é que tá. A cultura nossa... Se a gente fosse trabalhar esse lance da cultura desde criança... Que eu tô te falando... Você ficaria livre dessa responsabilidade de tempo. De manhã se faz isso. À tarde se faz aquilo. À noite se faz aquilo. Aí você não tem a cobrança. Tipo, ô minha filha. Não acorda meio dia. Acorda cedo. Ah, por quê? Porque a maioria das coisas é... O horário comercial é das oito às seis. É. Por que foi estipulado isso? A gente se adapta no horário comercial. Adapta no horário comercial. Eu conheço pessoas que trabalham muito bem depois das três horas da tarde. Ou seja, a pessoa vai dormir tarde. Aí acorda ali meio dia, mais ou menos. Mas depois das três, cinco horas... O cara já tá milhão ali. Já tá milhão. Funcionando dentro do meio de atuação dele, tá ligado? Eu tenho, eu tenho pra mim, dois horários que eu consigo trabalhar muito bem. É de manhã, quando eu chego, até tipo de... Se eu começo a trabalhar oito até onze horas e depois de madrugada. Das dez até umas... Das dez não. Da meia-noite às três da manhã. É, esse horário é incrível. Entendeu? Esse, quando tá todo mundo dormindo, não tem ninguém enchendo o saco. Não toca o telefone. Não toca o telefone, não tem nada. De manhã ainda tem um BOzinho ou outro pra resolver, igual você viu agora. Uhum. Mas o grande lance é saber aquilo que você é capaz de fazer no tempo que você tem. Uhum. Aí se eu vou voltar lá atrás, por que eu desenhei a mão do cara sangrando? Porque ele já tinha morrido. Desde a fundação do mundo. É, então já... Então, isso daí é um cronos que a gente não consegue fazer a dimensão. Mas aí é a chamada metanoia. Se você vai renovando a sua mente pra poder tentar compreender essa história, você vai ver que nós tudo já tá na glória. Nós não tá aqui. E aí é que o cara fala, eu não sou daqui. Entendeu? A gente só tá... É como se aqui fosse um filme que a gente não sabe a cena do próximo capítulo. E a gente vai vivendo... Tá vivendo ele. Cada temporada. É uma série. Cada ano é uma temporada. Entendeu? Eu acho que é porque a gente aprendeu a respeito de um plano de salvação que existem algumas etapas pra gente passar, né? Ou seja, eu começo sem Cristo. Daqui a pouco eu encontro Cristo. E a partir desse momento eu tenho que fazer algumas coisas pra merecer minha salvação. e só pra depois da minha morte eu encontrar a redenção e a glória dele. É, eu não consigo concordar muito com isso aí. Eu, o... A princípio, a princípio é o lance do merecimento, né? É, tipo, eu fiz alguma coisa... Assim, eu não sei o que eu posso fazer pra Cristo pra eu merecer a salvação dele. Não, você não precisa fazer nada. Não, então, mas é aquilo. Mas as pessoas pensam que precisa fazer alguma coisa pra merecer. É. Mas não precisa fazer nada. O Romanos 3, ele é bem claro, né? Quando ele fala assim. Todo... O Paulo vai falando, né? Vocês pensam aí que vocês... Como que é? Vocês... É... Pra que Deus quer... Como que Deus pode mostrar a glória dele? Ah, demonstrando que eu sou um pecador e ele me julgando, me condenando. Ah, entendi. Então, se Deus fizer isso, tá bom. Que nessa época também existia uma cultura do medo a respeito da religião. Isso, até hoje. Até hoje. Hoje existe? Oxe, você é doido? As pessoas colocam medo nas outras por conta da fé? Mas você sabe que existe. Sabe? Eu sei. Oxe. Isso aí está pagando de... Ainda bem que é um ensaio, né? Não tá valendo, né? O cara fala, eu vou levantar agora... Não, eu tenho que ver esse negócio aí. Tem gente que tá ludibriando os outros, falando que... Imagina. Pôr no medo? É, como que é? Team Maia, né? Se não trouxer oferta, se não trouxer oferta, o ceifador, o cortador e o migrador vai acabar com você? Vai acabar, vai acabar. Tem gente que faz isso? Acaba. Tom. Todo dia tem. Tom. Todo dia, pior que tem. E aí eu tenho que fazer o papel do orientador, né? As pessoas te entendem agora? Não. Porque, assim, como você é um artista, geralmente o artista é como... O estilista também é um artista. E ele sempre vive à frente do tempo dele. Sim. É verão, ele tá desenhando roupa de inverno. Isso. É inverno, ele desenha outro tipo de roupa, tá ligado? Então, como que é pra você lidar com isso? Porque, querendo ou não, a sua arte, ela é o que te sustenta. Sim. E você precisa vender ela... Isso. Pra se manter vivo, pra manter a sua família. Você tem concílio? Tenho dois. Tenho uma menina com nove e o garoto com cinco. Eu acho que a maior frustração que às vezes me dá é eu ter que criar produto pra vender. Então, essa é a parada. Criar produto pra vender é bem frustrante, assim. Uma coisa é você ser o louco biruta que faz desenho no centro da cidade. Quem quiser compra, quem não quiser, tanto faz. E outra coisa é você representar algo de fé. E dentro daquela sua comunidade de fé, você ter que expor uma outra visão através da sua arte. E isso tem que ser rentável. É, eu acho que o maior desafio meu hoje é... Não é nem fazer ninguém entender, porque eu não quero que ninguém entenda aquilo que eu faço. Não nasci pra que as pessoas entendam aquilo. E nem precisa entender. Jesus, em nenhum momento, pediu pra gente entender ele, né? Pediu pra amar, pediu pra servir. Pediu pro primeiro ser o último, pro último. Entendeu? Pediu essas coisas. Mas isso não era uma forma de ensinar? Não que ele tenha pedido. Mas ele era tão cabuloso, ele é tão cabuloso, que é uma parada assim. Mano, é o que ele fala lá em Deuteronômio, né? Tipo, ó, eu coloco na sua frente a bênção e a maldição. Eu recomendo que você escolha a bênção. É, mas ele em nenhum momento fala... Eu percebo que ele vai entender. Que ele vai pedir pra você entender ele. O Paulo... É uma necessidade sua de entender. Isso. Daqueles que ouviram ele. Isso. E ninguém... E a ideia realmente é não entender. É não entender. É viver. O único... Acho que os únicos momentos que eu falo de... Que eu vejo de entendimento assim, é quando o Paulo... Ele vai falar no 12 do Romanos, que ele fala assim... Renova sua mente pra que você possa entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele não tá pedindo pra você entender a Deus. Ele tá pedindo pra você renovar sua mente. Porque se você estiver dentro desse ciclo de... Se você renovar... Se você estiver nessa reciclagem... Isso. Você sempre vai estar apto a novos aprendizados e tal. Isso. E se falando de um Deus que é infinito... Conhecimento e poder... E aí tem um outro segredo aí. Entender é não entender. Aí você me complicou, que eu não entendi. Isso. Então você tá no caminho. Pô, eu também não entendi por quê... Aí você tá no caminho. Eu também não entendi por que esse café tá sem açúcar. Você lembra que eu coloquei açúcar ali? Não, tá sem açúcar não. Tá top. Mexe o negócio... Então, o meu veio sem açúcar. Mexe com a colherzinha aí, por favor. O negócio é você... E aí tem muitas vezes aquele bagulho que você pensa. Lá mesmo. Que é aquele bagulho que você pensa. Putz, entendi. Aí você falou. Aí é a pior cagada que você fala. Então... Porque você não entende. Eu conheci a Cristo. Você conheceu nada. Você não conheceu ninguém. Porque imagina que ele é um... Ele é o infinito do conhecimento. Ele é o próprio conhecimento. Ele é o tempo e o dono dele. E como é que você entende esse cara? Não entende. Você só vai. E como é que você propaga algo que você não conhece? É o lance da fé, né? Agora eu te peguei nessa, hein? Como é que você propaga algo que você não conhece? É o lance da fé, né? Porque a fé... Meio que você pensa que conheceu... Não, você não pensa. Você não pensa. A fé é o combustível para que tudo isso aconteça. Porque se você não tiver fé e esperança em Deus, naquele que te criou, nesse plano você morre. Porque eu não dá para ter esperança na minha mulher. Eu não tenho esperança nos meus filhos. Eu não tenho esperança na minha mãe. Nem no meu pai que faleceu. Nem na minha irmã. Nem no meu negócio. Não tenho esperança em nada. Nem no meu negócio eu tenho esperança. Mesmo com essa cara bonitona aqui? Nem em nada. Em nada aqui eu tenho esperança. Não espero nada de ninguém. A única coisa que eu espero alguma coisa nessa vida é que quando eu vier a partir desse plano para o próximo e ele me receba com misericórdia e graça, de braços abertos, porque ele é a única esperança que eu tenho de vida. Ele é a única. Espera aí, mas você já vai ter morrido. Então, mas é que eu morri. A gente nunca morre. A vida continua em outro plano. Quem pensa que morre, morre mesmo. Por isso que eu estou te falando. A vida é eterna. Não acaba aqui. Nunca acaba. Às vezes eu tenho a impressão que ela nem começou aqui. Que ela começou lá e eu estou aqui num processo para quando eu voltar lá, eu voltar um pouquinho melhor do que eu sair de lá. Como se fosse uma faculdade. Sim, sim. Uma universidade. Vai ali, faz um teste de vida. Vamos ver como é que você vai. Aprende um pouquinho e volta para cá. Aprende. Muito louco. Você assiste desenhos? Qual? Você assiste o Soul? Assisti. Muito louco. Animal. Só que assim, ali existe um teste de aptidão antes da pessoa descer. Eu imagino que aquilo é o inverso. Mas o seu é o inverso. Tipo, primeiro você vem para cá. Não, não. É exatamente aquilo. Você pensa naquilo? É aquilo ali. Eu até fiquei imaginando. Caramba, os caras roubaram minha ideia. Como que você não pôs em lugar nenhum essa ideia? Que ninguém acredita. Por isso que eu... Aí é aquele bagulho, né? O artista, ele nunca é... Eu deveria ter feito. Você não tem esses baratos assim? Tipo, mano, eu deveria ter feito aquilo. Já tive. Por exemplo, essa parada do Soul aí. Igual você falou que roubaram a sua ideia. Às vezes para um artista que demora para lançar alguma coisa, aí vem alguém e faz na frente dele. Ele vai falar, não. Não, eu já tive muito. Já? Hoje em dia é no mais. Mas você teve com o quê? O... O próprio desenho mesmo, né? Por exemplo, antes do Emaús nascer, antes do Emaús nascer, o que que acontecia? A gente teve muito... Eu via muitas estampas, né? Muito desenho e tal, não sei o quê. Mas só que... Caramba, até quando eu vou ficar procrastinando isso aqui? E aí eu vi os outros lançar, pô, podia ter sido eu, podia ter sido... Aí, quando parou, podia ir... Mas é aquele negócio, né? Para cada um, Deus tem uma parada, entendeu? Por exemplo, as suas letras é para você. Não é que você escreveu. Você recebeu do alto e você pôs no papel. Isso é louco. O desenho que... Da estampa do Emaús, o nome Emaús, o produto Emaús, era para mim. Não era para mais ninguém. Para você executar. Se eu morrer, tudo aquilo que Deus planejou para mim, em vida, vai morrer também. Não é que ele vai pegar aquilo que ele tinha para mim e dar para o outro. Ele vai... Ele, em algum momento da eternidade, ele vai... Ele já planejou que uma outra pessoa viria no meu lugar se eu morresse para criar algo novo. E acho que ele nem quer usar aquilo que ele queria usar comigo, sabe? É meio... De repente, em outra proporção. Descarte isso aí. Vamos pensar em algo novo. Então, assim... Que também é uma forma de renovação, né? Isso. Isso. Então, a eternidade, ela é renovada em toda a eternidade. A eternidade se renova. Não existe tempo. Então, não existe segundo. É verdade. A eternidade, ela se auto-renova. Nossa, que muito louco isso. Entendeu? Que muito louco. É doido. Mas você acredita naquele lance de legado, na continuidade? Um exemplo. Existem várias empresas familiares. Que, tipo, os avós começaram, morreram. Os pais começaram, morreram. E agora está com os filhos. Você acredita nessa parada de continuidade? Acredito. Acredito, porém, com algumas ressalvas. Por exemplo, não dá para obrigar o Matheus e a Melissa a querer tocar o Emaús. Ou qualquer outra empresa que eu vá criar daqui para o fim da minha vida. Não dá. Eles que têm que ver aquilo que eu faço com Sibeli. E aí, de repente, eles vão querer ou não. Eu tenho a certa impressão que eles não vão querer. É. Eu tenho a certa. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou sócio da minha mulher. E sou o esposo da minha sócia. Eita. Entendeu? Que são duas coisas diferentes. Sim. E ao mesmo tempo são a mesma coisa. Uhum. Então, muitas vezes, o debate é intenso. Mas isso no trampo ou em casa? Às vezes mistura um pouco. Às vezes nós estamos vendo um filme em casa. Igual hoje de manhã. Eu saí do banheiro de manhã. E do nada eu falei. É, vai ter que devolver as camisetas do fulano, viu? Não está bom. Dá para a gente descontar assim, assim, assado e assim, assim, assado. E vocês não tinham tomado nem café? Não. E do nada vem. E aí, às vezes... Porque você está trabalhando, né? Isso. Às vezes eu estou... A gente está vendo um filme. Aquela camiseta vai ficar demais, mano. Eu estou... Ela... O quê? É aquela lá que a gente chegou hoje. Ah, tá. Vê o filme agora. Ou às vezes... Ela consegue fazer essa divisão mais do que você? Não. Não, aí se liga. Aí, às vezes, eu estou concentrado vendo um filme. Aí ela vem e chega e fala... Falei com o Beltrana hoje. E aí? Como é que foi a conversa? Ah, vamos ver, né? Ah, legal. Mas deu certo? Deu. Não deu. E aí, às vezes, tem isso. Não acredito que fulano... E aí... Tipo, meio que... Os dois meio que se misturam, assim. Está o universo, assim, está a Terra girando em torno do Sol. Universo em harmonia. Tudo certo. De repente, vê o meteoro do lado. Através do Sol. E aí você fica... E aí todo mundo fica meio assim. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí volta tudo a funcionar. Mas aí tem... Você tem que administrar as tretas, assim. De uma hora para a outra. Tem... Ou, por exemplo, estamos passando por um perrengue... Não é um perrengue difícil agora. É coisas do negócio. Por exemplo, uma máquina que a gente tinha, deu um probleminha, aí parou de funcionar. O estoque, o rapaz que trabalha com a gente, atrasou as entregas. Atrasou as entregas, atrasa a venda. Porque o povo quer produto novo. E aí não dá para vender areia no deserto. Mas tem que vender areia no deserto. O povo quer gelo, quer água, quer comida nova. E aí a gente tem que fazer alguma... E aí isso gera um certo, entre aspas, estresse. Mas não é que faz parte do filme, tá ligado? A tensão do seriado, sabe? Aquele episódio que é mais tensionado do seriado. A trilha mais sinistra. É. E aí depois, quando os produtos vêm, é quase tipo o final da temporada. Que está vindo. Está funcionando. Está funcionando. O tom da música já muda, já fica mais alegre. E aí é o feliz para sempre. Só que não. Não, aí depois recomeça. Recomeça tudo de novo. É o looping. É o looping. É o looping eterno. E aí para fazer com que chegue equilíbrio, como posso te dizer, por mais que você crie processos de gestão, compra o tecido, descansa, leva para o fulano corta, leva para o Beltrano estampa, leva para o... Em algum momento desse ciclo vai dar jaz. Vai dar... Então você tem que meio que estar preparado para isso. Vou te dar um outro exemplo. O cara foi e me entregou a camiseta branca com a barra toda torta. Falei, não tem como vender isso. Mas isso você pediu para a barra ser... Não, a barra é normal. Não é normal? É normal, mas de repente... Não, mas o cara, sei lá, acho que colocou eu para costurar. E eu sou... Como eu sou o exímio costureiro, eu costuro demais, né? Muito. Está vendo a estrelinha aqui de costureiro do século? Ah, tá. É você. Sou eu. Parece que eu que fiz. Ah, tá. Não foi nem o meu filho que fez, mas parece que foi eu que fiz aquela barra. Aí a barra toda torta, nojenta assim. Aí eu falei, mano, o que agora? O que a gente faz? Do nada, eu estava treinando com os caras e aí veio a ideia, cropped. Faz cropped. E aí? Peraí, você estava treinando com os caras e teve ideia de cropped? É. Tipo, acho que aquele cara ficaria bem no cropped. Não, eu não sei, cara. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se... Não sei se foi o soco que eu tomei na cara. Não sei se passou uma menina com uma calça cintura alta, tipo, no umbigo, e eu vi que ela estava com a cropped. Fica no sub, tá ligado? Não dá para você saber. Você não tem a leitura, mas tem... Não tem a leitura. E aí você... Putz, ficou legal aquela história. E de repente, cropped. E aí os caras no jiu-jitsu falam, cropped? Que cropped? Você está louco? Não esquece. Ah, não, é só em casa que você faz isso. Não, em todo lugar. No trem, no Uber, no... Daqui a pouco ele vai estar aqui, ele vai falar, corta vento. Isso! Pior que é isso mesmo. Surge assim. Louco isso, mano. Surge igual os bonecos que eu te mostrei agora. Lindo, lindo. Está vindo o boné do Emmaus aí, pelo amor de Deus, hein? Lindo. Pode falar já? Já está valendo e você não fala nada. Pode falar? Está vindo o boné, hein, família? Agora eu vou ter que até falar direito, porque estava valendo, eu não sabia. Olha que pilanta. Pô, falar em boné, eu quero te dar esse boné aqui do Primos. Deixa eu ver. Seus concorrentes. Nossa, que boné legal, cara. Mas são parceiros nossos, é muito bonito ele, é muito bem bonito ele, bem bonitão. Nossa, eu vou até pôr. É curva, né? Gente, enquanto ele põe o boné aqui, vocês já estão acompanhando as ideias. Eu não apresentei o meu convidado de hoje, ele é o Tom, do Coletivo Emmaus, ele que está ajudando a gente aí em... Beleza, rapaziada? Desde o primeiro episódio que vocês estão assistindo, ele sempre dá algumas lembranças para a gente dividir com os nossos convidados. Eu trouxe aqui para você um presente do nosso patrocinador. Aí sim, hein? Aqui contém vida e abundância. Como que dá presente para a fonte, né, mano? Mas espero que você goste da camiseta, está aqui também. Tem umas paradas aqui nessa sacola que é bem interessante, né? Todo mundo me fala porque é o número 33, né? Sim. Pelo que eu vi um pouquinho, o 33 é meio que a simbologia da idade que Jesus morreu. Sim. Mas eu não sei se ele morreu com 33. Dizem que foi com 36 ou com 37. Aí como eu já estava usando o 33, aí eu... Ah, fica aí. Vou colocar o 33. É um número bonito, não enche o saco de ninguém e tal. Ele é formoso. Deixa ele aí, quietinho. Se virar assim, vira dois M's. É, foi. Tá bom. Mas isso é uma referência à idade de Cristo? À idade de Cristo, isso. Ah, entendi. Quando eu comecei era. Entendi. E aí é esse papo, né? Que contém vida em abundância. Então, quer dizer que é engraçado esse papo, né? Que a gente vai colocando coisa aqui dentro e é meio simpatia, sei lá, magia, sei lá. Parece que quando você tira... Não sei se eu faço magia. As coisas daqui de dentro, você meio que vira a meia cartola do coelho, a cartola do mágico. Ah, entendeu? É tipo como se fosse um... Um filtro, sei lá. Uma esperança, alguma parada de tipo... Não, não. Tem a ver com... Ou é a expectativa da pessoa. Pô, aqui contém vida em abundância. Também. Tem a vida em abundância, mas tem um lance muito ligado com a camiseta. Olha que louco isso. O propósito ou o desenho? Não, tem tudo. É tudo. Eu acredito muito que o físico e o metafísico é tudo um só também. É tipo o espiritual e o carnal. É, isso. A partir do momento que o cidadão tá lá fazendo um boneco de barro e tal, ele tá pondo a mão dele lá. Tá pondo, tá modelando. Aham. Ele tá colocando a força, a criatividade nele, fazendo um ser semelhante a ele. Com mais dois parceiros do lado. Aham. É. O Espírito Santo... Pega a analogia aí. Não, não preciso explicar que não é os caras não. Então tá, fechou. Acho que eles já entenderam. O cara tá lá modelando o boneco. Tem dois caras dando pitaco. Aham. Faz essa perna um pouco pra cá. Porque aí um pega os desenhos que os anjos mandou pra ele. Os per store. É, os estagiários mandou. Pô, fizeram essa mão aqui. Aí ele vê. Putz. Ele compara com a mão dele. Doze dedos não é muito legal. Vou fazer com cinco. Ô Miguel, doze dedos? Aí eles pensam. Aí eles pensam. Não, aquele ser lá tem quatro cabeças, né? É. Peraí, você tá... Peraí. Peraí. Peraí, Tom. Você tá fazendo... Você tá fazendo o marketing do céu em funcionamento? É. Essa é sua brisa? É. Vamos lá. Estamos no departamento de criação do céu. Isso, isso. Ok. Aí de repente alguém chega com um esboço do ser de quatro cabeças, né? Mas vai fazer um homem com quatro cabeças? Não, deixa... É porque você sabe, né? É. O Ezequiel teve a visão do... 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 Do leão. Do leão. Mas vai fazer asa? Não. Vamos cortar a asa desse cara agora. Ele só vai andar. Ah, tá. Não vão fazer ele voar. Dizem que o primeiro voava, né? E andava pra ele dar nome pros bichos da água e bicho... Aham. Então... Ele era bi... É. Ele era... Bi alguma coisa. É bi. Ele tanto faz. É, não pode... Tem que tomar cuidado com o bi, né? Ah, não. Ele era... Ô, meu Deus do céu. Porque aula de ciência, aula de ciência, aula de ciência. É, ele... É. Ele habitava tanto na água quanto no... Na terra. No ar e tudo. Eu não sei como que ele voava. Ele era o bichão. Por isso que chama de primeiro Adão, né? Aí quando ele tá modelando e tá todo mundo lá... Vamos fazer quatro cabeças? Não, vamos fazer uma cabeça só. Porque vai ter outras cabeças que ele vai ter que cuidar. Então deixa... Não vamos pro peso em cima dele, não. E aí ele... Sopra... Agora você vai lá e vai viver dentro dele. Vral. E manda o Espírito Santo viver dentro do homem. O dia do Pentecoste foi só um filme do que já tinha acontecido. Entendeu? Caraca, é um looping. É um looping. Então o Espírito Santo já tava ali no Adão. Sim. Entendeu? Não é que o Espírito Santo saiu do Adão. O Jesus... O Adão esqueceu que tinha o Espírito nele ali. Isso, isso. Fazia parte do plano. Entendendo que a gente tá falando de alguns séculos já depois da criação, né? Você tá falando do Adão. É que do Adão você pulou pra Pentecoste. Eu sei que você não respeita a linha do tempo. Que você não tá nem aí pra ela. Mas só pro pessoal que tá assistindo entender. É que os caras vão falar do Atos 2, da descida do Espírito Santo lá, tá ligado? Sim. Mas só que o Espírito Santo já tava ali no Adão. Mas na verdade ele não desceu então. Ele se manifestou. Isso. Ok. Mas o lance da descida, como o Lucas escreve, deve ter acontecido mesmo. Você sabe que o Evangelho de Lucas, ele é relato, né? O Lucas, ele não viu. Ele só tá narrando a parada. Ele só tá vendo os caras apovinhar lá. E vendo algumas ideias do outro também. E vendo as ideias do outro e escrevendo. Aí ele escreveu as ideias dele. O Lucas era o médico? O médico. O departamento médico. Aí, beleza. Aí, por isso que eu tô te falando. O físico e o metafísico é um só. Eu nem sei porque eu tô falando isso, mas eu vou ter que voltar lá atrás pra poder lembrar. Ah, lembrei. O físico e o metafísico é um só. Então, tudo que é da natureza, vem de Deus. Tudo que vem. O barro que tá aqui na nossa mão, tal, é a mesma matéria que vai pra terra. Por isso que o homem vem da terra e volta pra terra. O algodão, as fibras de poliéster, elas têm um... Vem de petróleo, que vem da terra. Enfim. Então, por exemplo. Por que eu dei todo esse rolê todo? A camiseta do Emmaus em si, eu não sei por que isso acontece. Mas acontece. Quando a pessoa veste uma camiseta do Emmaus, não é qualquer camiseta que ela veste. Ela veste um negócio... Aí parece que eu tô fazendo propaganda. Não, é o papo. Não quero nem saber se o cara tá pensando isso. É porque, assim, existe um lance de propósito. Isso. E alguns porquês de algumas coisas acontecerem. Só pra ressaltar. Eu acredito na Emmaus não como uma grife, não como uma marca simplesmente. Mas eu acredito na Emmaus, sim, como uma continuidade do reino de Deus aqui na terra. Sim. Então, por isso a relevância, tá ligado? Isso. Exatamente. Quando eu for trocar ideia com você, eu não queria que você me desse uma camiseta. Tá ligado? Eu não queria que você me desse um dinheiro pra gente manter a parada funcionando. O que eu falei? Mano, eu quero colocar o propósito da parada lá. Sim. Eu quero que as pessoas entendam que existe uma empresa, que existem pessoas que trabalham em prol de outras pessoas que estão preocupadas com a expansão do reino, tá ligado? E aí, em cima disso, isso aí é exatamente o que você tá falando. Mas, materializando tudo isso, como que você materializa o reino de Deus na terra? Como que você materializa as coisas dele na terra? Usando a matéria física, que tá dentro de um multi ou universo metafísico. Que vem tudo, vem dele. E tudo volta pra ele e é tudo pra glória dele. Sim. Então, esse é o princípio. Partindo desse princípio, o que que acontece muito? O cara vai e compra uma camiseta, qualquer marca que seja. Ele veste. É uma camiseta legal, confortável. É uma camiseta bacana. Mas só que quando ele... Eu já percebi isso muitas vezes. Eu não acreditava muito nisso que eu vou te falar. Mas eu comecei a acreditar depois que eu comecei a ver. O cara vai comprar uma camiseta de Maús. Ele vai, ele compra. Quando ele veste aquilo, ele parece que ele tá vestindo um negócio que tá protegendo ele todo. Dos pés à cabeça. Como se fosse uma armadura, assim, sabe? Eu tava assistindo ontem Mortal Kombat. É um filme novo. Pô, não assisti ainda. É. Eu gosto, hein? É, então. Eu jogava no fliperama. E tá naquele HBO Max lá. Deve ter no YouTube também. Deve ter pra baixar também. E aí o cara... Não tem pra baixar não. Não, pirataria não. Os cara baixam. Os cara faz camiseta pirata de Maús. Meu sonho é ver umas camisetas de Maús lá perto da 25. Um monte, assim. Um monte vendendo. E eu já falo pros caras, ó, compra aqui que é mais barato. Meu sonho. Meu sonho é esse. De verdade. Alô, você é lojista? Pode piratear a Maús que eu só não dou logo, mas pode copiar, vetorizar, tudo. Pode copiar. Dá um trampo também, né? Foi um trampo pra fazer. Pode copiar. Copia. Quanto mais vocês copiar, melhor vai ser pra nós. Valeu? Satisfação. Aí é firmeza. Mas vende barato, pros caras poderem ter o produto de entrada. Né? Até que eu... Até isso que eu tô te falando, eu acho que não. Não funciona. Não funciona pro pirata. O que eu vou te falar. Porque é aquela parada que eu falei lá atrás pra você. O que Deus tem pra você é pra você. Ah, sim, sim. Você entendeu? Ele pode gerar um burburinho ali, gerar muito trabalho pra fazer isso. Isso. Mas se não tiver dentro do propósito que ele foi estabelecido pra fazer, ele não vai ir longe com aquilo. Isso, não vai. Aí ele vai vender, voltar a vender, sei lá, Nike, Puma, sei lá. Aí beleza, aí vamos voltar aqui. Quando o cara põe a camiseta, tem um personagem lá desse filme que o cara é um descendente do Scorpion lá, tá ligado? Lembra do Scorpion? Lembro, lembro. Então, ele é tipo a terceira, quarta geração. Era a boca que ele soltava? Não, eu não sei. Ou ele jogava. Ele jogava. Ele jogava e puxava. E aí tem um quarto, tem um cara lá no filme que é a quarta descendência do Scorpion. Ah, isso não é tipo o Liu Kang? Não. É mais pra frente. Mais pra frente, atual. Isso. E aí o que acontece? Esse cara, ele é meio desacreditado. Ele não acredita na parada. E aí, quando ele começa a acreditar, quando ele tá diante de uma adversidade, ele começa a acreditar, parece que ele nasce... Escolha o filme aqui pra vocês, tá, gente? Não, mas assiste. O filme é bom. É só um tequinho que eu tô falando. Põe um pouquinho pra mim também, filho, por favor. Pô, só mexe o açúcar do fundo aí, que o Patrício me deu o bagulho sem açúcar. Eu não falei a adversidade que o cara tá passando, hein? Eu só falei que diante de uma adversidade, nasce do nada uma armadura nele assim. Você tá mesmo usando o Mortal Kombat pra pregar? É, quase isso. Mas eu uso o mundo. Eu uso o mundo a meu favor. É isso mesmo. O diabo vem pra querer copiar as coisas de Deus, mas aí vem os crentes e toma de volta. Desmascar, né? É. Tá ligado? Aí... O que que eu tava... Ah, tá. Da camiseta. Não, aí você tava falando que esse cara... Da armadura. Da quarta descendência do Scorpio. De uma adversidade, ele nasceu uma armadura do nada nele. E aí ele fica... Pau, o forte. Ele tá pagando um veneno aí... Ele tá pagando um veneno, exatamente. E aí ele vira o bichão assim, tá ligado? Do nada? Não, né? Do nada. Não, tipo, sem ele... Sem ele esperar. Por causa do B.O. que ele tá passando. Aham. Aí eu tenho a impressão que quando o cara põe uma camiseta de Maús, não que o cara tá passando... Mas ele se veste de uma armadura assim e ele fica o bichão, tá ligado? Aham. Nossa, mano. Já aconteceu várias vezes comigo. É. Ó, vestindo é a origem. A origem. Original. A pirata não funciona, tá? Pode vir aqui, pô. Tá suado. É... Esse daqui é a JL. Ih, deu cruzado. Pronto. Ih, ele deu cruzado, mano. E o que que acontece? É que dá azar, mano. Dá azar? Vamos ver se vai dar azar, meu. Não. O que que eu falei? A ideia aqui? Vestindo a origem. Não, vestindo a origem. Mano. Vestindo a origem. Vestindo a origem. Isso é legal. Vestindo a origem. Aqueles caras que dão um monte de ideia e falam, não, mas você que é da criação, vai você aí. É isso. Tipo, só joguei aquele... Mas é isso, é isso. Vai e faz. E aí, por que que eu tô te falando tudo isso? Porque, muitas vezes, você veste a parada e você fica meio mil grau assim, tá ligado? Você tá triste, desanimado, você põe a camiseta. Mano, por que que eu tô sentindo assim esse negócio? Você veste a... Você meio que fica meio que... Estasiado. Por isso que eu coloquei essa frase na sacola. A que contém vida em abundância. Porque é realmente isso que eu tô te falando. Aí, isso é o propósito que acontece com quem compra o produto, com quem ganha, com quem veste. Eu acho que poucas pessoas teriam esse tipo de explicação pra o próprio produto. Eu acho que o artista tem muito disso. Tipo, de não subestimar o que faz. E nem supervalorizar também. É só saber o propósito daquilo. Sim, sim, sim. Tá ligado? Total. Tipo, um exemplo. Às vezes, o cara é músico. Mas a música dele é tão boa pra outras pessoas. Mas pra ele, não é tanto. Então, esses dias eu tava conversando com o Cacau. E a gente tava falando algo a respeito de equilíbrio e tudo mais. Pra que seja ponderado e tal. Inclusive, na primeira temporada do Se Liga Nas Ideias, tem um vídeo do Cacau falando a respeito do equilíbrio. Então, você não se sente demais porque você sente que tá levando uma capa de proteção ou um elemento incentivador pra outras pessoas. Você só entende que isso é seu propósito e você tá fazendo isso com produtos, com camisetas. Que, na verdade, fazendo a leitura agora, se parece muito com o propósito desse programa, tá ligado? Que, peraí, o que é o Se Liga Nas Ideias? Mano, o Se Liga Nas Ideias é só uma desculpa pra levar conhecimento. Isso. O conhecimento que a gente tem e dividir aquilo que a gente pode com outras pessoas, tá ligado? Isso daqui, então, é só uma desculpa pra levar a nossa verdade, né? E pra tomar café. Eu vou tirar esse negócio do tempo aqui, porque eu sei que você não é muito do tempo. Eu vou tirar daqui, tá? Porque esse tempo tá parado, esse relógio é seu, inclusive. Então, é, o tempo é isso aí. Tá parado. Ou, por exemplo... Eu fiz uma música com o Joey, de um rapper. O bicho é brabo demais, mano. O menino que rima pra caramba. E ele pediu pra eu fazer uma música a respeito do tempo, mano. Do tempo. E foi avassalador, assim. Você fala de música do tempo, você tem o Salomão, né? Que já é o primeiro registro que eu vejo de uma música do tempo. Que ele fala no Eclesiastes. E o Renato Russo sintetizou muito bem o tempo, né? Ele fala que, né? Todo dia que ele acorda, ele não tem o tempo. É. Não tem o tempo que passou. Mas ele fala que ele tem todo o tempo do mundo. E é realmente isso. Porque enquanto você tá no mundo, você vai ter toda a unidade de tempo pra desfrutar daquele mundo. Depois disso, já era. Uau. Depois disso, já era. Então, porque se a gente for entender o tempo, a gente precisa entender o tempo como unidade de medida desse plano. Que aí a gente tá sujeito à regra desse plano. Por exemplo, a gente tá aqui, sei lá, começou a trocar uma ideia, sei lá, meio dia. Mas daqui a pouco tem outra história pra acontecer na sua vida. E você tem que ir até, e eu tenho que ir até em outro lugar. Mas aquele outro lugar vai fechar às seis horas. Ele não tá disponível em vinte e quatro horas. E aí você já tá preso e condicionado nesse tempo. Condicionado à pessoa. Aham. Não é condicionado... Tem a condição do tempo, mas você tá condicionado à pessoa que só pode te atender naquele tempo. Aham. E o estilo de vida e a cultura da pessoa é totalmente diferente da sua. Eu sonho em um dia, aí é meio Leonardo Gonçalves, né? Um dia sei que vou abrir os olhos e não sei o quê. Vou viajar de um sol a outro sol, num piscar de... Que tudo vai funcionar pela eternidade. Ah, eu quero comer um doce, mas que horas são? Não tem hora, velho. Eu quero agora. Não tem dia, não tem noite. Eu quero e pronto. É eterno. É o sol da justiça brilhando sempre. Os vinte e quatro anciãos, os bichos de quatro cabeças lá. Será que tem vários desses? Aí ele só teve acesso a um? Eu acho que tem vários. Porque lá ele viu o carneiro com... Acho que é sete chifres e sete olhos, não era? A fase do carneiro com sete chifres e sete olhos. Não sei se é isso. Mano, imagina os bichos que devem ter lá em cima. É muito surreal. É surreal. É que eu não sei se é lá em cima também. É que a gente fala lá em cima porque a gente foi criado... Por conta da referência. Referência de céu e inferno. Mas de repente o negócio é embaixo. Mas não pode ser embaixo porque Jesus pisou a serpera. E colocou o satanás debaixo do pé. Eu acho também que nesse limite de terra assim, acho que não... É. Ou de repente é em outro plano. É em outro plano. É em outro plano. Tipo Júpiter. Não, Júpiter... O que é Júpiter diante da eternidade? Não, aí não se compara. Aí é o espaço. Esses seres aí, né? Se o cara falou... Eu não sei onde fala, né? Esse cara deve estar falando. Que conversa de coisa é essa? Meu irmão, eu vim aqui pra ouvir alguma coisa e daqui a pouco os cara tá falando de carneiro. Não, o que que os cara tem? O que que os cara pôs nesse café que eu quero, né? É café mesmo. É café mesmo que esses caras estão tomando. Opa, é café esse negócio, pai? Os cara... Eu não sei onde que fala, mas fala que um terço caiu junto com Denévias, né? Eu não tenho a referência. Com Denévias, com o pé redondo, o pé chato. Aí, aí o que acontece? Se um terço caiu junto e o cara consegue assolar a humanidade, imagina o que tem lá em cima ou no outro plano. O índice populacional é muito grande. É incontável, né? Como ele diz, né? Tá vendo a areia do... Então, mas ainda isso quando ele tá... É com Abraão, né? É. Mas ainda isso, existe um... É finito. Embora sejam muitos, mas ainda é finito. Talvez ele... Talvez nessa visão que ele tava passando pra Abraão, falando das estrelas, falando da areia do mar, talvez ele estivesse falando a respeito das gerações também. Também. Porque nós, nesse corpo aqui, nós estamos condicionados ao tempo. Lógico. Então isso, a resposta que eu tenho pra isso é... Então, você tá vendo a areia ali? Então vão existir várias descendências que vão usufruir desse tipo de conhecimento que você tá tendo. Sim. Desde que você faça... Imagina se ele não saísse. Agora imagina assim... Em cima disso que você falou. A gente falou de... A gente tem hoje na Terra sete bilhões, oito bilhões quase. Sete bilhões. Desde a... Sei lá, da fundação do primeiro Adão até agora. Quantos já não passaram? Quantos bilhões já não... Já não passaram aqui e voltaram pra ele? Uau. Eu tenho uma brisa... Já pensou nisso já, Rodrigo? Na estimativa de... Será que o céu não vai superlotar, não? E a gente não vai ter lugar pra nós? Eu tenho uma brisa... Eu tenho uma brisa seguinte... Eu tenho a outra brisa que é a seguinte... O sopro... O sopro é um teco de Deus... Uhum. Que faz viver, né? Eu acho que a gente volta pra dentro dele. Faz sentido. Como parte dele. Faz sentido. E a nossa mente é a mente dele. E a nossa alma é a alma dele. E a gente somos pequenos... Com toda a humildade do mundo, tá? Isso que eu vou falar. Mas nós somos pequenos deuses aqui na Terra. Existe uma religião que defende essa tese? Mas de forma superestimada a respeito de quem nós somos. Acho que se estuda isso muito na antropologia. Que fala que o homem é o centro do universo. Então tudo gira ao nosso redor. Se for levar o pé da letra, não tá errado. Porque se a gente for entender... Que a gente tem um sopro de Deus dentro da gente. E somos pequenos deuses já salvos e redimidos. E se o próprio Deus chamou a gente de cristão. De pequenos cristos. Somos todos o centro. Mas aí ao mesmo tempo ele fala. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Ah tá, então existe... Quer ser servido? Então existe... Aprenda a servir. Existe uma coroa que é te dada. Porém também existe um chinelo de dedo. Tá junto. Você tem que ter o equilíbrio por essas duas coisas aqui. Cara, coroa e chinelo de dedo é uma boa ideia de uma camiseta. Muito obrigado. Se eu fizer... 15% de desconto... Nesse cupom que tá aparecendo pra você aqui. Quem sabe daqui a uns dois meses já tem essa... Uma coroa... Já tem desconto pelo tempo. Já tem desconto pelo tempo. Eita. Boa. Ai Jesus, explodiu, mas... Nossa. Brand story. Meu Deus. Um chinelo. Uma havaiana e uma coroa. Legal, hein? Ó. Boa ideia. Não, essa foi... Zica. Cara, já ganhei meu dia. E eu quero ver o Robson fazendo esse desenho. Nossa. Já deu um arrepio aqui. É? Hoje muitos só querem a coroa, não querem o chinelo. Mas aí não tem nenhum nem outro, né? Aí não tem nenhum nem outro. Se não tiver dentro do propósito... O nosso amigo falou aqui... Dentro dessa ideia que a gente tá trocando, muitos querem só a coroa, mas não querem um chinelo. Aí o Tom rebateu com... Então, sendo assim, você não vai ter nenhum e nem outro. E o chinelo de dedo tem que ser aquele que é o chinelo, mas tem um prego atravessado. Hum, bem de quebrada mesmo. É. Bem desgastado, assim. Eu já tive bastante desses. O havaiano que é azul. Isso. Azul no calcanhar. Não, e tem que ser azul. Tem que ser azul e ela meio furada, assim. De tanto que você usou. Aquela que é azul e branca, né? Isso. Que começa a atravessar a coroa. Uma areia e a coroa do lado. Meio que... Uau. A humildade e a santidade andam juntos. Ou a humildade e a realeza andam juntos. A humildade... Tem tudo a ver. É. Porque ele, ele sendo rei... Isso. Se fez servo... Isso. E volta pra ser rei. E depois... Depois de tudo que ele fez aqui... Eu acho que Cristo, mano... Ele era um maluco... Ele era um maluco... Assim, se eu... Se eu vivesse mesmo naquela época... E tivesse essa leitura... Eu ia enxergar ele como um cara muito mil grau, assim. Saca? Um cara... Mano, esse cara tem um entendimento do caramba, mano. Depende. Esse maluco é incrível. Não, se eu não fosse um Zé Polvinho, né? Se eu fosse um Zé Polvinho, eu ia ficar falando pra ele... A mulher foi pega ali, Andutério. O que a gente tem que fazer? É. Mas então... Ah, o fulano de tal ali... Tá fazendo milagre... No dia que não é pra fazer. Então, eu acho que eu ia ser esse cara. Você ia ser Zé Polvinho? Certeza. Sério? Eu tenho certeza. Mas você é beriano? É os berianos que é a milhão, assim, tipo... Eu ia ser, tipo, meio Tomé, tá ligado? Certeza. É mesmo? Eu ia estar num casamento e falar... Ih, mano, esse cara jogou logo um pó de tang no bagulho aí e meteu o louco. Tem que ver esse negócio como é que funciona. Tem que ver esse negócio como funciona. É mesmo? Você ia ser assim? Eu ia ser. Mil graus. Eu tenho certeza que eu era o cara do... Indo embora pra Emmaus. O que não reconheceu? O que não reconheceu. Tenho certeza. Já, peraí. Já que você falou do Emmaus, por que coletivo Emmaus? Então, exatamente por causa disso. Ah. Em 11, 2011, eu mandei um e-mail pra alguns... Não tinha WhatsApp, nem Instagram, nem nada. O Instagram tava nascendo ainda. E aí a gente comunicava muito por e-mail. Tinha um Facebook e tal, não sei o quê. Mas aí eu peguei uma lista de amigos meus, artistas e designers, gente, vamos montar um negócio, criar uns posters e tal, de evangelismo e tal, não sei o quê. E aí, essa palavra coletivo, ela vinha muito na minha mente porque tinha um estúdio, aliás, tem um estúdio de design gráfico hoje, chama Coletivo Design. E aí essa parada de coletivo vinha muito na minha ideia, tipo de muitas pessoas criando coisas, criando coisas diferentes, cenário, roupa. Eu ainda sonho muito com essa história, assim, de um ambiente criativo que ferve, assim, sabe? Não sou só eu, tá vendo? Tô falando com a minha equipe aqui, com meus amigos que me aturam o tempo todo. E às vezes parece que é só eu, maluco, mas ó, tem um outro maluco aqui, tá? Não, as ideias, como diz, né? Nada é inédito, né? Tudo já... Por exemplo, igual eu tô conversando com você aqui. Em algum lugar do mundo tem o mesmo cenário, as mesmas coisas e o cara falando a mesma coisa que eu, pra você. Você acredita nessa parada? Lógico, nada é inédito. Quase que um espelho. É, tem vários. É o looping, né? É, as coisas só vão se repetindo. Então, mas você não acredita que... Depois você volta no raciocínio de um lugar criativo. Você não acredita que... Eu esqueci o que eu ia falar. Você não acredita que os fatos são inéditos, talvez. É. E que existe... Eu esqueci de novo. Que os fatos são inéditos. E tem gente esquecendo igual você tá esquecendo. Que existe um looping o tempo todo de repetição. Lógico. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Que as pessoas são criadas em série. Que a pessoa é criada em série, não. Mas eu acredito na repetição das ideias. Tipo assim, às vezes você faz uma leitura, é PCL que fala? A leitura corporal e tal? PNL. É, PNL é Programação Neurolinguística. E aí você olha pra pessoa e fala assim, hum, essa pessoa tem tal tipo de comportamento. Sim, acredito. Mas só que quando você confunde essas pessoas que fazem essa leitura, essas pessoas ficam totalmente perdidas. Tipo, não, peraí. Era pra ele ser assim. E aí existe uma... Eu mesmo não consigo confundir ninguém. Você faz uma leitura que fala assim, não, esse cara aqui, ele foi feito fora de série. Ah, é. É tipo meio defeito na Matrix, né? É, tipo esse cara veio diferente. Esse cara veio diferente. Tem, mas tem uma meia dúzia igual ou diferente. Uhum. Mas não é que ele é totalmente diferente. Ele precisa comunicar com pessoas que são meio semelhantes a ele. E aí eu tive muita dificuldade disso aí quando eu era mais novo, que eu não entendia. Mas você não entendia o normal? Não entendi o normal, que eu sempre fui meio xarope. Eu sempre fui meio xarope. Eu criava jogo tipo do diabo derrotando Deus e Deus voltando pra derrotar o diabo. Mas de pivete você já tinha essa? De pivete, é. Mas, peraí. Arrumava em crê com a minha mãe, com o meu pai. Tipo 10, 12, 9. Mas você sempre foi de igreja assim? Sempre. Cresci. Ah, então isso era a sua realidade. Isso. E aí você viajava dentro da sua realidade. Mais ou menos. Porque eu não tinha com o que viajar. Viajava sozinho. Porque dentro desse tipo de raciocínio, você não cresceu ainda. Mais ou menos. Parece que você ainda é aquele menino lá que... Cheio de... Não que você não tenha amadurecido nem nada. Não, mas não amadureci. Eu tenho 35, mas minha cabeça tem 5. Que louco isso, mano. É verdade. Por Deus são o céu. E às vezes eu penso que fisicamente... Não por conta de imaturidade. Não, não. O dia 5 e dia 20 é normal. Tem que pagar todo mundo. Não deixa ninguém se pagar. Pegou emprestado, paga. Não vou roubar, não vou matar ninguém. Se alguém mexer com minha mulher, eu vou matar o cara. É isso. Isso aí é normal. Normal. Mas a minha cabeça é a cabeça de um garoto de 5 anos. Que louco isso. E meu corpo, às vezes eu penso que eu tenho 20. É. Eu vi um vídeo uma vez. Se você não viu, vai lá no Instagram do Tom. Do Coletivo Emaús. Do Coletivo. Vai lá no Instagram. Vai lá no Reels. Do Coletivo Emaús. Coletivo Underline Emaús. Página do Reels. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui. Você vai ter uma cena maravilhosa de um garoto de 20 anos andando de bicicleta. 20 mais 15, 14. Ou 20 mais 70, eu acho. Aí, o que acontece? Esse... Quer ver um seriado bom que fala muito em relação a esse bagulho de tempo? É um seriado que tá no Netflix que os caras, tipo assim, lá no futuro, eles pegam a mente dos caras. E quando o cara, no tempo que ele tá pra morrer, eles substituem a mente desse cara. Eu esqueci o nome dessa bagaceira. É muito doido. Porque aí vem um tipo... O cara já vem com a mente vovô. Isso, e habita um cara jovem. Nossa, isso sou eu. É, é tipo isso. Mano, desde os meus... E tem tipo mulher que morre lá e assume o corpo de um homem, aqui. Ih, aí é ladeira, hein? Entendeu? Aí dá B.O. Aí dá tela azul até em quem tá assistindo. É. Porque assim, eu desde moleque, eu penso assim. Algumas coisas foram renovadas e tal. Você aprende, aí você fala assim, pô, eu tava de chapéu ao teu lado. Mas algumas coisas que eu penso quando eu era moleque... Continua. Porque assim, ó. Antes eu falava alguns bagulhos, aí meu coroa falava assim. Mano, você é moleque ainda. Isso é pensamento de menino e tal. Mas aí eu cresci e os pensamentos continuam iguais. Continuam iguais. Tá ligado? Então quer dizer que eu só tava à frente do meu tempo só, tá ligado? É mais ou menos isso. O RZL canta. Jovens à frente do tempo. É mais ou menos isso. Favela é o monstro dormindo. Tá ligado? É mais ou menos isso. E aí o que acontece? O lance de você tá meio fora do tempo, por um lado é bom. É bom. Porque você consegue antecipar algumas coisas. Mas se você não tem um filtro, que é que você vai aprendendo a ter o filtro conforme você vai ficando mais velho. E até porque você tem que entender porque você tá no convívio. Você tá no contexto. De outras pessoas. Outras pessoas, determinado o tempo e tal, não sei o que. Aí você tem que criar um produto popular pra todo mundo entender. Que é o meu desafio hoje, criar um produto que todo mundo... Não adianta eu criar... Por exemplo, eu criei uma série de jaquetas. Criei uma jaqueta caramelo, bonita pra caramba, preta. Aí eu já chutei o balde, criei uma dourada e uma prateada. Prateada. Aí é 2070, né? Você já foi lá na frente. Isso. Conclusão, a prata e a dourada ficou no estoque. Uau. Então, mas o meu grau disso é que daqui a uns 5 anos... Vamos encurtar um pouco. Daqui a uns 5 anos... O negócio vai ser pertenência. Alguém vai fazer uma parada que vai falar uau. Aí vai ter uma mera lembrancinha de... Mano, você lembra do coletivo Emaús? Ah, acho que ninguém. Ninguém. Quem quer gente na fila do pão? Não, o Emaús é cabuloso. Entendeu? Não é falsa modéstia. Nem isso. Mas assim, uma marca como o Emaús hoje, ele tem um certo conhecimento? Tem. Tem. Mas é uma marca no meio, tipo assim, de um milhão de CNPJ. Um monte de marca. Você entendeu? Por isso que eu tô te falando. Então, mas eu acredito que tem, tendo um propósito... Não, pelo propósito, tá salvo. Relevante pra caramba. É. Mas pra quem é atingido. Vai perdurar. Pra quem é atingido por ele. Tem duas histórias que eu preciso ainda contar. De uma que eu não terminei e de uma que eu vou contar pra você. E do Brand Story. E do... Do lugar de criação. Do lugar de criação. São três. Então, eu vou começar dessa. O lugar de criação. Coletivo. Porque... Ah, é. Verdade. Por que coletivo? Porque eu sempre sonhei em querer ter um lugar com um monte de artista. Mas o artista em si, se ele não tiver o filtro do... Como posso te dizer? Da organização, ele se torna procrastinador, ansioso e preguiçoso. Se liga aí, artista. Entendeu? Ele tem que ter um filtro pra vencer esses três caras. Não cabe no administrativo e operacional? Não. Não cabe. Tem que ser o... O próprio criativo, ele tem que... É igual... É igual ler e escrever, sabe? Aham. Caminha junto. É. Pra você poder fazer algumas coisas na vida. Você tem que saber assinar seu nome lá no contrato. Sim. Você tem que saber ler o que você tá entendendo. Você tem que saber escrever alguma coisa. Um e-mail, um negócio. É normal. Você entendeu? O artista, ele tem três defeitos que ele tem que aprender a lidar com eles. Não é que ele vai vencer isso. Ele tem que aprender a lidar. Porque aprender a lidar é diferente de você aprender a vencer. Nem sempre você vence aquilo que você tá lidando. Porque você... Aquilo é como se fosse um câncer dentro de você. Então, todo artista tem muito isso. A falta de atenção, desorganização, procrastinação e preguiça. Os maiores gênios da humanidade tinham muito essas quatro coisas. Em excesso, assim. Em excesso, assim. Então, eu tenho muita falta de atenção. Eu, às vezes, eu me pego muito preguiçoso. Não querer criar. Muitas vezes eu quero fazer amanhã, não hoje. E quando eu vou ver, minha mesa tá uma bagunça. Tá uma desorganização legal. Tudo isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O que basta ser você saber administrar e aprender a lidar com isso. E aprender que você não tá sozinho. Que tem pessoas que dependem de você. Tem pessoas, tem... Hoje, a gente paga salário, tudo. Tem gente que precisa de alimento dentro de casa e tudo. Então, essas pessoas, elas precisam que esses quatro bichos estejam bem administrados, bem alimentados dentro de mim pra poder cuidar dos outros. Sim. Por isso que tem dia que eu acordo que eu não quero ver ninguém. Que eu não quero fazer nada. Que eu quero... Aí eu fico me perguntando. Mano, por que que eu acordei hoje? Eu não podia estar dormindo pra sempre? E tem dia que eu acordo a milhão. Vai, vai, vai. Pra, 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 pra. Já tem dia que eu acordo, tipo, contemplativo, assim. Que legal o dia de hoje. Que bênção, não sei o quê. Vamos trabalhar um pouquinho. Que nem hoje. Hoje foi um dia que... Eu vou ser bem sincero pra você. Eu tinha esquecido completamente do... Do meu... Ó. Do trampo? Do trampo. Sério? A minha sorte é que eu... Eu ia ficar te esperando? Não. Então, eu ia inventar alguma desculpa pra você. Valeu. Eu ia inventar alguma coisa. Tipo, ah, putz, esqueci. Alguma coisa você ia fazer. Isso daí seria verdade, pô. Mas aí na hora que eu pego o celular, é sete e meia. Eu falei, nossa, por que que eu acordei tão bem hoje? Eu acordei sete e quinze. Eu acordei bem, mano. Acordei... Nossa, que legal. Acordei legal hoje. Mas fui no banheiro, lavei a cara e tal. Aí eu veio... Nossa, preciso ir embora. Tá ligado? Entendeu. Ah, mas você não tem essa parada de... Ah, mano, aí eu vou ter... Eu te convidei faz o quê? Uma semana. Uma semana. Não, eu tava lembrando disso. Eu tava... Eu tenho um negócio que é assim, que é comigo todo dia. Eu preciso fazer tal coisa, tal dia. Ah, tá. Eu preciso fazer tal coisa, tal dia. Você fica pensando. Fico. Mas tipo, em algum momento da... Do dia... Eu não sei se foi porque meu ombro zoou. E aí o meu ombro e minha coluna zoada me deu uma atrapalhada na cabeça. E aí meio que se perdeu a informação. Pode crer. E aí eu perdi essa informação. Aí o que que o ombro tem? Pô, quando você sente uma dor desgraçada no ombro. Na coluna... Toma todos... Você toma... Exatamente. Você fica meio... Meio... Tipo... Descalibrado. Uhum. Eu sou aquele cara que faz um... Sabe aqueles desenhos de criança bem mal feito? É isso aí. Que Deus fala que tá lindo. Faz um... Ah, tá. Um garranche e Deus fala... Tá lindo. Mas peraí, deixa eu arrumar aqui. Tá, não sei o quê. Eu sou esse cara. Pode ficar. Que faz um desenho horrível. Mas Deus fala que tá lindo. E Deus arruma o desenho e fala pra eu caminhar por aqui. Tá bom, papai. Tá bom. Tô indo. Eu sou esse. Por isso que as coisas dão certo na minha vida. Aham. Porque não é eu que faço. É ele que faz. E eu... E eu falo pra todo mundo. Mano, se Deus não fosse na minha vida, eu já teria morrido. Mas não é que eu teria morrido tipo de... Atrás da morte. De fazer um... Um... Tal. Praticar alguma coisa pra... Achar... Eu já teria morrido por causa de saúde. Me matado. Depressão, não sei o quê. Eu tenho certeza disso. Eu não sei se eu tenho depressão, se eu já tive. Eu não ligo muito pra isso. Eu sei que eu sinto umas dores no corpo. Mas é dor tipo... Corpo de 90 anos, né? Que pensa que tem 20. E a mente que tem 5. Aham. E aí firmeza. É um conflito, né? É um conflito. Todo dia. E aí a gente tá falando do... É, você tava falando do espaço de criação. Da organização. E do porquê do coletivo. Então tá. Então... Esse... Todo esse lance, o artista precisa administrar. Dentro dele. Porque se ele não administrar, o coletivo vira uma zona. Aí vira nego com a bateria toda montada. E tipo... Prato pra um lado. Cueca no meio dos pratos. Comida de feijão com arroz. Do lado do... Do pacote de McDonald's. Do dia anterior. Que o cara... Uhum. O cara com os pincelos todos sujos, duro. Do lado. Então o artista, por si só, ele tem que ter uma certa organização interna. Que é muito difícil. Uhum. De administração. Por isso que... Putz, eu tenho que louvar a Deus muito. Pela Sibeli. Sibeli é chata pra caçamba. E... Ela é muito chata. É a mulher da minha vida, mas é horrível como ela é chata. Mas eu não largo dela. Se eu falo... Se eu dou um conselho pras pessoas, o conselho é esse. Nunca case na sua vida. Nunca. 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 Mas case. Nunca case. Mas case. Por que eu estou falando isso? Porque casar é maravilhoso. Ter alguém. Você dividir uma cama, um cobertor. Tá junto. Tal. Planejar tudo. Mas tem umas partes do casamento que falam... Mano, por que essa mulher existe? Não dá pra matar ela, não, velho? Esquartejada. Escolander o corpo. Meu Deus. Cuidado. Corta essa parte. Ela deve estar assistindo esse negócio. Ela deve estar falando. Não. Ela vai falar assim... Amuton teve coragem. Ela vai falar assim... Também te amo, Tom. Vai ficar um mês no sofá. Não. Não cabe. Eu não cabe no sofá. Eu tenho uma cadeira. Vai ficar um mês no chão. Mas eu não largo daquela mulher, mas nem que a peste. Pra mim, ela é a mulher da minha vida em todos os sentidos. Ela é a melhor mãe que eu já vi. Melhor mãe que eu já vi. Ela cuida dos meus filhos. Muitas vezes... Não é que igual a minha mãe cuidou de mim, porque aí é covardia. Não dá pra comparar. Mas... Senão eu vou arrumar uma briga de verdade. Mas ela cuida assim do Matheus e da Melissa de um jeito que eu nunca vi igual. Ela cuida da casa. De um jeito inexplicável. Ela cuida das finanças e da empresa de forma que eu fico com a minha cabeça parecendo como uma criança. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. E tipo assim... Se essa mulher morrer, bicho... É melhor eu morrer junto. E aí morre todo mundo já. Leva todas as criançadas. E vamos por tudo... Porque não faz sentido... Você sabe que eu tive um bebê... Eu ia falar um Benjamim. Tive um bebê recente, né? Faz dois meses. E eu fico vendo também... Você falando da sua esposa. Eu fiquei lembrando do jeito que a Cíntia cuida dos nossos filhos, mano. E aí, de vez em quando, eu me pego falando pra ela assim... Ô, mano, você não quer ser minha mãe, não? É. Vamos fazer assim? A gente divide. Uma semana você é mãe dos meninos. Outra semana você é minha mãe. Você vê... Se você tem ideia, eu chamo a Cibélia de mãe. Ô, mãe, vem cá. Eu chamo ela de mãe. Então, assim... Pra mim, de longe, assim... Se acontecer algum Benjamim com ela... Mano, você não sabe. Nossa, eu vou abrir tanta janela, né? Depois pra sair fechando tudo vai ser difícil. Lembra que você tem duas paradas importantes pra falar. Me ajuda aí, galera. Que eu vou abrir um monte de janela aqui. Aconteceu um Benjamim, ó. Muito louco. De uma hora pra outra, o coraçãozinho dela começou a dar pitaco. Eu falei... Putz, palhaçada, né? E aí, ela treina comigo, né? No cross. Aí, ela foi fazer um treino de cross. Aí, quando ela voltou... O coração dela tava aceleradão. Palpitando. Aí, eu perguntei... Fia, você não quer ir no médico? Isso já era de noite. Não, eu vou deitar e tá tudo certo. Aí, beleza. Aí, dormi e tal. No outro dia... Ela, com o coração... Palpitando, palpitando. Vou no médico. Tá bom, qualquer coisa me dá um toque, né? Aí, ela foi. Foi pra empresa. E aí, como é que você tá? Não, tô aqui ainda. Vou ser atendida. Então tá, tô indo pra aí. Aí, fui pro hospital, tudo mais. E... E aí, um homem, quando fica com as crianças, é um lixo, né? Você vai entender. Ele fica meio que um debilóide. Não, eu já sou meio chapado, assim, naturalmente. Aí, o que acontece? Ela foi pro hospital. Eu tava lá. Cheguei lá. Ela começou... Fez os exames e tudo. A pressão dela não baixava. O coração dela acelerado. E aí, conclusão. Ela não conseguia ser liberada. Ela fala, vai ter que internar pra ver o que que tá acontecendo. Ah, falei, putz, mano. Vai ter que internar? Que B.O., mano. E aí, eu não fiquei nem pensando nela. Eu fiquei pensando, mano, como que eu vou cuidar dessas crianças? Cuidar das coisas e tal, não sei o quê. A gente tem uma moça, a Eva. Que cuida da gente lá. Que dá uma força pra gente. E aí... Bom, as crianças estão com a Eva. Eu vou ficar aqui com você. Então, vamos ver. Conclusão. Ela teve que pegar. A gente esperou a ambulância chegar. Depois, ficamos o dia inteiro no hospital. Era sete e oito horas da noite. A gente foi pro hospital. Em Mogi. Por causa de uma ambulância. Dentro de uma ambulância. Eu falei, tem necessidade disso? Não dá pra gente pegar um Uber e ir e tal? Não, tem que ir. Porque vai de um hospital pro outro. E aí, tinha que esperar a ambulância sair do Brás. Espera até Suzano. Vai de Suzano. Mó função. Aí, firmeza. Aí, chegamos em Mogi. Preparar pra internação. Aí, quando eu vou fazer a ficha dela, eu volto. Ela sai de dentro da ambulância. Em cima de uma maca. Ah, eu falei, caramba. É um que é padrão. Que não sei o quê. Tem que fazer isso e tal. Não dá pra sair andando e tal. Aí, já levaram ela pra uma enfermaria. Já arrancaram a roupa dela. E já colocaram um monte de eletrodo nela. Aí, já puxaram o exame disso e daquilo. Do que sei o quê. E aí, eu vi ela toda estatelada lá. Olhando pra cima na enfermaria. Aí, passou mil fita na cabeça. Pô, o que que essa mulher tem? Aí, o médico me chama. Ó, tudo bem? Não, a sua esposa tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas isso é o quê, doutor? É grave isso aí, não sei o quê. Não, dá pra tratar com remédio e tal. Mas, por garantia, a gente vai internar ela, tá? Ela vai pra UTI. Falei, pra UTI, mano? Aí, começou aquele ensaio de terremoto no Japão, tá ligado? Putz, vai ter terremoto. E aí, tá todo mundo sabendo. E aí, eu chego perto dela. Assim, quando eu vejo que o olho tá fazendo muito exercício, sabe? Que o olho da gente faz exercício, né? Soa, né? Vai dar aquela suada. Eu jogo pra dentro assim. Saio de perto. E aí, mano? Tá tudo certo, tá? Eu vou ter que cuidar das crianças. Vou. Volto pra ela. Tá tudo bem, hein? Tá, você vai ficar hoje aí. Mas tá tudo bem com você, tá? Os caras vão botar você na UTI. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo tranquilo. E ela é o seguinte, ela é o financeiro da empresa. E as contas, os bancos, tá tudo no celular dela. E eles não deixam ficar com o celular dentro do... Do lugar do... 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 Do UTI. Ah, falei. Eu preciso trazer o celular pra ela aqui no outro dia. Mas, na verdade, o meu subconsciente tava querendo criar um dispositivo pra poder me enganar e tentar enganar os outros pra tentar colocar o celular na mão dela. Pra conversar e tal, não sei o quê. Aí foi engraçado isso que... Aí eu voltei pra casa à noite. Já meio... Bastante abalado. Deixei ela na UTI. Peguei as roupas dela, tudo. Peguei as crianças. A Melissa fala... Ah, mamãe vai morrer? Ai. Eu falo... Não, filha. Mãe... Mãe é ruim demais pra morrer. Relaxa. Ela só vai dormir hoje no hospital. Ah, mamãe vai morrer. E a mamãe começou a chorar. Aí o moleque também. E eu falei, puta, eu não posso chorar. Eu tenho que segurar essa onda. Mas o quadro dela, tipo, tava instável. Tava instável, tá de boa. E acho que mesmo se tivesse ruim, eu ia ter que segurar a onda de todo jeito. Tá firme por causa das crianças. Igual foi com o meu pai. Vem cá, dorme aqui do meu lado hoje. Aí botei um pra dormir do meu lado, na mesma cama. Acordamos. Beleza. Agora eu tenho que dar um jeito de pôr o celular na mão dela. Aí beleza. Aí eu fui. Troquei ideia com o parceiro lá em Mogi. Dei um rolê. Até consegui comprar uma calça pra mim, que eu tava sem. Aí fui pro hospital. Quando deu três horas da tarde. Eu tava lá meio que perto desse horário. O médico que fez os procedimentos com ela. Deixou, liberou a gente pra gente poder entrar. Pra eu poder entrar. Pra trocar uma ideia com ela. Aí eu troquei uma ideia com ela e tal. Daí eu, tá tudo bem com você? Tá. Ó, já pego o celular aí pra você pagar as contas aí que tá tudo atrasado. Não, já já eu vou ter alta. Então tá. Então eu nem vou esperar. Você queria dar a função dela. Isso. Com uma desculpa pra você e monitorando. Isso, isso. O sub pra enganar o consi pra poder tentar... Tipo assim, ela não vai deixar de funcionar. Tá tudo bem. Isso, isso. E pra poder mostrar pra ela a minha preocupação. Não com ela, mas com a função dela que preocupa com ela. Não sei se entendeu. Sim, eu entendi. É uma outra forma de dizer eu te amo. Sim. Você é importante pra mim nisso daqui também. Isso, isso, isso. Sem ficar falando, é? Isso, exatamente. Exatamente. Pô, eu preciso de você pra funcionar. É, o famoso te cuida. Aham. Entendeu? Sim, sim. Se cuida aí. Entendeu? Aí firmeza. Aí pum. Jogamos lá. Ela começou a desenrolar. Aí três horas, ela foi pro... Foi pro quarto. Aí ficou com o celular. Já saiu da UTI. Aí voltei pra casa. Amor tá no quarto. No outro dia deu alta. Voltou. Voltou a praticar exercício. Tá tudo bem. Enfim. Mas naquele dia da UTI... Quando o cara falou que era UTI, aí não passava uma agulha. Foi um período de tipo uns três dias? Não. Foi dez segundos. Esse que eu tô te falando. Ah, tá. Foi dez segundos. Foi dez... Mereda, né? Foi... Aí o tempo parou. Naquele momento o tempo parou. Aí parou por um instante. Falei, mano, e agora? Porque passa um filme. O que eu vou fazer com essas crianças? Eu sou uma zona. Eu não sei cuidar. Eu não sei cuidar de dinheiro. Eu não sei lidar. Eu sou uma zona fogo. Eu não sei lidar com dinheiro. Eu não sei fazer nada. Eu preciso dessa mulher. Se essa mulher me azedar, azedou tudo. Por isso que eu falo que... Como diz, né? O sábio, né? A mulher sábio edifica a casa. E a casa é o homem. É. A casa é o homem. Não é a casa, a casa. A casa é o homem. E tem a mulher louca, destrói. Destrói o homem. Então, o cara, quando... Por isso que eu tô te falando. Que eu sou um garrancheiro. Que Deus me coloca no caminho certo. Pra conhecer a pessoa certa. Pra fazer a conexão certa. Porque eu não consigo fazer. Então... Ah, é aquele lance da professora... Você desenha... Você fazendo uma letra e ela vai pegando a sua mão. Exato. Ah, tá. Perfeito. Deus é a minha professora. Ou o meu professor. Entendeu? E aí, por isso que eu falo. Que todo artista, ele tem que ter uma certa organização. Pra poder funcionar. E eu sonhava em ter o lance do coletivo. E aí, eu mandei e-mail pra todo mundo. Nisso que eu mandei e-mail... Alguns falaram... Não, eu vou, eu vou, eu vou. Quando eu vou da fé, não existe. Ninguém foi. O coletivo era você. Aí, o coletivo virou eu. Aí, chegou um amigo meu... Eu fiquei com essa palavra. Coletivo, coletivo na minha cabeça, coletivo. Sabe, crópede, quando fica na cabeça? No jiu-jitsu, lá atrás? Crópede. Você não sabe de onde vem, mas tá ali. Coletivo, 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 coletivo. E aí, eu conversei com o Lucas, que é um missionário. É que ele atuou na Mongólia. Aí, ele veio pro Brasil agora. Mas, ele foi o primeiro missionário. E no almoço, a gente falando assim... Tom, a vida é muito mais que isso aqui. Que o tempo, que as coisas que acontecem. A vida é muito mais do que tudo isso. Aí, ele me deu uma lição, assim, sobre a vida surreal. Que eu nunca tinha parado pra pensar. Nisso tudo, o que acontece? Eu pego todo aquele conteúdo que ele me passa, volto pra casa e tô ouvindo uma música do Antônio Cirilo. Isso em 2011? 2011. Assim como, no caminho de Emmaus, faz meu coração arder. Ah, ok. Aí, eu falei, caramba, Emmaus. É um baita nome. E aí, eu fui entender a história. Dos dois caras que... Que era, tipo, como eu, que não tinha esperança. Que tinha visto o Jesus... O Cristo deles. Fazer uns truques e tal. Porque aqueles caras estavam nesse naipe. Se você pegar os dois discípulos de Emmaus ali, eles indo embora pra Emmaus, ele estava, tipo, igual como quem... Como quem faz... Putz. Como quem... Mulher. Quando o homem termina com mulher, que vai falando da mulher pra todo mundo. Eles estavam decepcionados. Decepcionado. Tristeza. Aí, eles saíram metendo um pro outro. Putz, esse Jesus é mó falso. Esse cara aí fazia uns truques. A gente tinha esperança nele. Tinha esperança. Mas esse cara aí, meu, tava nem aí pra nada. E eu acho que aquele céu que ele curou lá, ele só meteu o louco. E o cara já enxergava. Depois que Cristo morreu, acredito que pra época, assim, das pessoas que não tinham entendido... Ninguém acreditava que ele ia ressuscitar. No espírito, o que tinha rolado? Porque, na verdade, até alguns dos discípulos tinham a esperança que... Ele ia atuar... Ele ia atuar no âmbito governamental, assim. Isso. Ele ia organizar o Estado. Isso. Ia ser, né, mano? Um regime melhor, assim, pra população. Porque eles esperavam isso que os profetas estavam falando. Aham. Mas eles não esperavam um cara de chinelo de havaiana de dedo. Aham. E aí isso gerou a frustração. E aí um ficou falando, mal da mulher, da mulher. Um ficou falando do Jesus. De repente aparece um cara, né? Aham. E esse cara vai trocando ideia com eles. Ô, pra onde vocês estão indo? Ah, mano, tamo indo embora e de volta pra Emmaus. Ah, por quê? Ah, tinha um cara aí que falava que fazia, acontecia, que chamava ele de Jesus, o Messias e tal. Mas o cara é pilantra, não fez nada. Só enganou a gente. Aí esse cara falou, sério? Sério, mano. Mas não tava escrito lá. Os profetas não falaram que ele ia fazer, não sei o quê e tal. Isso eu acho louco. Isso. É. Só uma pausa. Isso eu acho muito louco. Quando o Cristo, ele vai, e aí, trocando ideia com esses malucos aí, ele vai lá e faz assim. Tá parecendo um ASMR. Pode continuar. Foi. Não, pra quem gosta, o pessoal curte. Não sabia que o Messias e tal. Será que com a água também funciona? Deixa eu ver. Funciona. Ó. Cristo, ele insistindo na sua veracidade, tá ligado? Ele não precisa provar nada pra ninguém. Mas mesmo assim, ele ainda dá uma segunda chance de falar assim, cara, presta atenção. Na verdade, vai ser melhor pra você me ouvir. Não é um benefício que eu tô trazendo pra mim. Não é tipo assim, se você não me der glória, eu vou ser um Deus fraco. Mas ele não fala isso, né? Não, ele não fala. Não. Mas fala. Não, também não. Tipo assim, eu não faço questão... Não. Ele não diz, eu não faço questão que você dê ou não dê glória pra mim. Mas ele diz assim, cara, acho que vai ser bom pra você se você lembrar quem eu sou. Sabe a impressão que me dá? Hum. Que é tipo aqueles pais que... Acho que ficou preso no dente. Aqueles pais que é tipo assim... É, como que é? Ah, tá. Lembrei. Poxa vida, pai. Caramba, a mãe falou que ia trazer um bolo de chocolate e a mãe não trouxe. A mãe viu, vou te contar, hein. Mas o pai já sabe qual é a história. Uhum. Mas a mãe não prometeu o bolo de chocolate, não sei o que, o bolo já existe. O bolo de chocolate, não sei o que. Mas, pai, a mãe não trouxe. Eu tô com má vontade de comer o bolo de chocolate e a mãe não trouxe. Ah, então você quer comer o bolo de chocolate, né? É lógico, pai. Tá louco? Cadê esse bolo? Ah, a mãe é mó mentirosa. Mas não precisa falar assim da mãe. Aí, de repente, a mãe chama. Pedrinho, vem cá. Ah, não acredito, mãe, que você trouxe um... É mais por aí, sabe? Que eu imagino. E aí, esse cara que eu tô te falando, ele começou a perguntar pra esses dois amigos. Mas não falaram que vinha ouvir o profeta e não sei o que e tal? É, falaram, mas cadê ele? Aí eu imagino assim. O cidadão ouviu tanta baboseira dele, mas tanta baboseira. Ele podia olhar pra eles assim e os caras virar pó. Ele se destacou, foi andando na frente. E aí eu acho que os caras tinham o costume muito de sentar em mesa pra trocar ideia. Aí quando chegou na entrada da cidade, um sentou do lado, o Cleopas, o outro, e esse cidadão no meio. E aí falou, e aí, mano, vamos comer? Vamos. Ele pegou o pão, rasgou, brum, desapareceu. E aí um ficou olhando pro outro assim, o Cleopas ficou, mano, não era Jesus que tava aqui? Não adia no seu coração isso? Era ele mesmo. Quer dizer, os caras atravessaram 11 quilômetros, falando mal de Jesus, falando mal de Cristo, falando mal, e os 11 quilômetros de caminhada, o homem tava andando lado a lado com ele. Essa caminhada de 11 quilômetros é como se fosse daqui até a entrada de Osasco, mais ou menos, da 11K. É muito longe, mano. É muita distância. Se eu vim não falar mal de você. E é muita conversa também. E é muita conversa. É muito podcast. É muito. É muita viagem. Imagina os caras falando assim. Mas ali, entendendo que o assunto central era a decepção deles com Cristo que viria pra organizar a bagunça que tava... Era pra organizar e também pra salvar. Pra salvar. Pra poder redimir a população. Pra poder dar um norte pra população. E na verdade deu. E aí, o que acontece? Por que que é Maús? Porque no momento que esses caras estão indo embora, eles estão frustrados, estão tristes, estão decepcionados, tudo. Mas no momento que eles estão voltando pra Jerusalém, eles estão voltando com o coração cheio de amor, fôlego, alegria. Estão correndo, estão voando. Estão voltando. Então, por isso que é Maús. Muitas vezes que você tá triste, pensando em... É aquele famoso clichê, né? Pensando em desistir. Quantas vezes alguém na vida não colocou uma camiseta do Emaús e deixou de se matar? Ou quantas vezes alguém colocou a camisa do Emaús e deixou de trair a esposa? Você já teve algum testemunho? Ah, não tenho. Não tenho. Eu só conjecturo. Quantas vezes o cara colocou uma camisa do Emaús e foi pagar o dinheiro que tava devendo pro próximo? Quantas vezes o cara colocou a camiseta do Emaús e foi, sei lá, e foi pedir perdão pra alguém? Isso você viu hoje? É, hoje... Eu tenho que te contar um testemunho que uma vez eu fui gravar um podcast, mano, e aí o cara tava com a camiseta do Emaús. Aí a gente já tinha começado o podcast, ele levantou no meio da parada assim, foi até o mano da mesa de corte, falou, mano, eu preciso te pedir perdão, mano, por algumas paradas, assim, 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 assim. Você acredita, mano? Tá vendo? E ele tava com a camiseta do Emaús, mano. Tá vendo? O outro que tava com o Emaús também queria ficar com o saldo no postão. Tá vendo? Tretas internas ou não? Normal. Não, eu não sei. Eu não sei se ele tá recebendo pra isso. Entendi. Mas é uma inverdade, tá? Entendi. Então você falou, tá falado. Então, assim, tem um monte. É que eu nunca ouvi. Gente que, tipo... Ia... É? A gente receberam presente. Tem dois vídeos no Instagram de presente recebido no Reels de um cara em Minas que ele recebe a camiseta chorando. Hum, eu vi esse, mano. E tem uma menina que tá numa cama que ela tá com a venda, assim, ela tira a venda e tem a surpresa. Não é a surpresa pelo visual, pelo design. O visual, o design, ele vai atingir o olho. Uhum. Mas o sub, que é o que eu quero atingir... É a representatividade. Isso. Isso é muito louco. Você entendeu? Eu ganhei... Eu ganhei falando da marca, né? Eu ganhei uma camiseta do meu amigo Cacau. E... Mano, aquilo... Tipo, aquilo pra mim foi... Mano, eu sou parte disso também. Então, eu vou expor, tá ligado? Eu fui fazer um ensaio fotográfico, que eu sou fotógrafo também. Uhum. E aí, no meio tempo, eu tava com um auxiliar que era aluno meu, que era o Macungi. Aí eu falei, filho, faz umas fotos aí, mano. Aí eu aqui, maior vergonha, fazendo um pose com a camiseta, tá ligado? Tem lá no meu Instagram. Da hora. Por causa que eu... Porque, assim, uma coisa... Você ouve falar a respeito de alguém que... Pô, é cabuloso. Aquele mano tá fazendo um trampo da hora e tal. E aí você pensa, pô, uma hora eu vou... Vou poder trombar com esse mano aí. Trocar uma ideia e tal. E aí eu... E aí depois você vê que é verdade mesmo a parada. Eu me decepcionei com várias pessoas que eu admirava, assim. Entendi. Tipo, você vai no show do mano, daqui a pouco você fala, mano, esse cara é incrível e tal. E aí, daqui a pouco, quando você tá dividindo o camarim com o cara, você quer ir embora. Entendi. Você só quer ir embora. Você não quer nem conversar, não quer nem mais ouvir a pessoa, tá ligado? Entendi. Mas quando tem essa parada de continuidade, esse looping da história, tá ligado? E aí você fala, não, mano, isso daqui é de verdade, isso daqui é base. Então eu permaneço nela, tá ligado? Entendi. Não esquece que você tem mais duas coisas pra falar. Então, me lembra, me ajuda. Não, mas é que eu não sei quais são as coisas. Eu só vou te lembrar que são duas coisas importantes. Então eu falei que era da origem do Emmaus. Da origem é isso aí. Já falei. Já foi. Da parte coletivo, por quê? A origem do Emmaus, check. 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 Por isso que nasceu o nome coletivo, aí por isso que eu peguei coletivo Emmaus. Ele nasceu em 2011, mas eu só fui pra em prática mesmo em 2015. Antes disso, você fazia o quê? Eu sempre fui design gráfico, daí em 2004. Mas você trabalhava pra outras empresas? trabalhei em agência de publicidade, moda, desenhei estampa pra caramba. Eu comecei, na verdade, em 2003. Eu pegava... Parece que tá tão distante, né? É, mas 2003 pra cá a gente tem... Mas foi ontem, né? Pra mim foi ontem. 2003 foi ontem. Que eu lembro que eu pegava uma pasta tamanho A3. Pra quem não sabe o que é o tamanho A3, é um tamanho mais ou menos assim, ó. E tem uns... E colocava desenhos de estampas, né? Tipo, modelo da camiseta e alguns desenhos. Ah, você fazia meio que no tamanho real a parada? Mais ou menos. E aí era muita época do surfwear, skatewear, manja. Tinha muita marca de surf, skate nessa época. De streetwear e tal, não sei o quê. E tinha muita loja no Brás, isso aí, na época. Foi um tempo bem interessante de lojas, assim, na região do Brás. E aí eu ia com essa pasta, eu saía vendendo uns desenhos. Aí eu voltava pra casa, fazia, mexia com computador, Corel Draw, Photoshop, esses bagulho, e já desenhava um pouquinho. Então aí eu aprendi a misturar os dois, a colorir. Eu queria, na verdade, era ser quadrinista. Pô, legal. Desenhar HQ. Então eu pintava, fazia os desenhos. Você fazia história? Fazia, fazia. Pô, que louco. As tirinhas e... Fazia, fazia a folha gigante, né? Meu pai falava assim, isso aí, isso aí é fantasia, isso aí é ilusão. Tá bom, pai, falou? Valeu. Valeu pelo incentivo. É, eu nunca, nunca liguei muito assim, sabe, pra... Porque eu sabia qual que era a consciência que ele tinha de criação e tudo. De cultura também. De cultura. Então eu tô aprendendo a ser aquilo que eu queria, ser com o meu pivete e da minha menina. Então eu sempre incentivo muito mais eles do que fui... Eu não sei se isso em algum momento da vida deles vai ser bom. Você tenta fazer um ambiente criativo ali pra eles? Lógico. O tempo todo, não só de responsabilidade, de entrega, de prazo? Lógico, eu tenho tudo, tenho tudo. Quando eu pego um desenho deles eu falo, ó, tá bonito, mas dá pra melhorar aqui, aqui, aqui. Dá pra você colorir um pouco mais. Eu sei quando a Melissa faz um desenho preguiçoso. Vai, faz de novo, você tá com preguiça. Vai, faz. O Matheus é a mesma coisa. O Matheus, ele tem uma criatividade muito boa. Ele é muito bom. A Melissa parece que é mais pro lado de ADM, assim, tal, de cuidar mais das paradas. Tanto que é que eu chamo o Matheus de prefeito e a Melissa de assessora, né? O Matheus sai cumprimentando todo mundo na rua. E a Melissa é mais os dois é bagunceiro igual, mas tem esses detalhes. E a gente já falou do coletivo e Maús, né? Não, você tava falando de quando você ia pro Braz. Ah, do Braz. Misturar. Isso, isso, isso. E aí eu percebi que nos desenhos que eu fazia tinha a ver com estampa. Aí eu fiz algumas coisas, pesquisei na internet na época que a gente tinha, né? Em 2003 tinha uma internet boa já. Já tinha... A gente já usava o Speed, né? O Speed tava começando e a internet discada tava indo embora nessa época. Era o... Muita gente ainda usou internet discada. E tinha gente que nessa época nem internet tinha, nem computador tinha em casa. Eu. Nem computador tinha em casa. Então, assim, era... A informação ainda tava chegando, né? Tava chegando. Então, assim, eu pegava, desenhava, ia pro Braz, vendia os desenhos, voltava, desenhava e tal. Isso eu tava no terceiro ano do colégio. Aí, me formei, não queria fazer uma faculdade a princípio, que eu não sabia o que estudar. E aí, eu arrumei um trampo no escritório de moda, chamado Cria Moda, no Bom Retiro. Eu fazia estampa de camiseta lá. Eu tinha muito a ideia da seletista, né? Meu sonho era ter uma carteira assinada. Ah, sim. Por causa da o quê? Da cultura. Tanto é que eu tirei a minha carteira de trabalho com 14 anos. Caramba. Então, você entende assim que, tipo assim, meu pai e minha mãe não me levou pra tirar um passaporte com 14 anos. Você tava quase entrando no sistema, cara. Eu entrei. Na verdade, eu não saí dele, né? Porque eu dependo das pessoas que estão no sistema pra poder adquirir aquilo que eu faço. Mas eu imagino talvez que meu pai e minha mãe pudessem me dar um passaporte com 14 anos. Não a carteira de trabalho. Entendeu a diferença? Hoje, o Matheus com 5 anos tem um passaporte dele. E a Melissa tem o dela com 9. E não imagino eles com carteira de trabalho. Você acha que isso é parte da evolução? Cultura? Da evolução cultural. Evolução cultural. Lógico. Total. Porque isso multiplicado, as conexões que a gente vai ter são bem maiores. É infinito. E o campo de possibilidades dos nossos filhos vão ser bem maiores do que os nossos. Infinito. Eu aprendi a ligar um computador com 18 anos. que foi o presunto que me ensinou ainda. É, eu fui pra praia com 21. A primeira vez que eu fui pra praia. 21? Então foi na semana passada? Foi. Na verdade, eu ainda não fui pra praia, né? Porque eu tenho 20. Ah, tá. Ih, caramba. Já tô no campo. Já tá falando? É, tô no programa. Então, assim, é a... É tipo isso. Tô indo e voltando. Mas na verdade a gente faz a... A cara que estiver vendo esse vídeo ele vai falar assim Peraí, começou do final? Não, tá no meio. É tipo isso. Não tem como... Não entende. É melhor não entender. Só assiste. Só assiste. Só assiste. Aí, o que a gente tava falando? O único ruim meu é isso, que eu me perco nas ideias. Não, você tava falando dos passaportes. Dos passaportes, isso. Hoje o Matheus com 5 anos não tem passaporte. O Matheus com 2 anos já conheceu a praia. O Matheus com 3 já conheceu o hotel com tudo incluído pra ele comer e beber. Tem uma mesona. Tem uma mesona. Então, por um lado é ruim que vai criando ele com um certo padrãozinho. E uma expectativa de que sempre... Então. Que vai ser sempre aquilo. Mas é essa fita com os nossos cílios. Um exemplo. Eu moro na frente de uma pizzaria. Aham. E aí... Às vezes eu não tenho dinheiro pra comprar pizza. Aham. E aí meu filho fala assim... É só ir buscar. Aí. Eu vou buscar. Eu peço daqui. Ô, Natália. Tá ligado? Então, tipo... É o equilíbrio que a gente tem que ter na educação dos nossos cílios. E às vezes de falar assim... Um exemplo. O meu filho, o Fabrício, que é maior, ele já entende. Ele já vem assim... Pai, tem dinheiro pra comprar pizza? Tem. Ah, tá. Então eu vou comprar, tá? Qual cartão que eu uso? Ou você tem espécie? O Davi não. O Davi, ele fala assim, é só pedir no iFood. O Matheus é isso. É só pedir no iFood. Eu tô... e eu tô pra... baixar esse aplicativo só pro cara gritar iFood e eu ver a cara do Davi. Tá vendo? O Matheus exatamente... O bagulho nada a ver. Não, nada a ver não. Tem tudo a ver, mas não tem nada a ver. A Cíntia fala assim, ó. Mano, você tá fazendo tanta coisa. Você tá fazendo um podcast, você gravou live, você... E quando que vai começar os recebidos pra você? Tá vendo? Alô, patrocinadores? Recebidos. Cara, é, mas é isso. Eu lembro que quando... Não, o Tom, o Tom não... O Tom, iFood, se liga. Se liga nas ideias. Se liga nas ideias, iFood. Olha a responsa aqui, ó. Fala mais nada. Deixa no ar. O... O Tom, ele não é só um patrocinador, ele é um parceiro. Então, tipo... O Tom é o cara que eu vou ligar falando assim, mano, faz um pix de mil aí, rapidão. Não sei se de mil, mas... Tá tudo certo. Mas de um pouquinho menos, acho que até a gente encara. Pra falar a verdade, eu não achei que não era que você precisava de camiseta. É. Não, eu, eu, não os convidados. Pros convidados foi combo, foi tipo assim, pô, dá um presente pro pessoal lá. Veio junto, é. E é o seguinte, eu fico, eu fico nessa onda de, pô, será que isso é interessante mesmo? Mas quando você recebe um presente, como é que você fica? Ah, eu gosto. Putz, mano, eu fui lembrado, olha que da hora, mano. O Jota, ele não ganhou camiseta? Ficou bicudão. É só o Jota só, né? Tá entendendo? Então, tipo assim, ele tá bicudo até agora, lá. Não, mas é o beijo dele mesmo, que é um pouco avantajado. É um pouco avantajado. Mano, por que que os negros são tão lindos, né, mano? Então, eu casei com uma, o negro eu não sei se é lindo, mas a negra é linda. Não dá pra falar que eu tô, minha, bonita, não sei se fosse meu filho ou meu pai, que já foi nessa pra melhor. Tchuc, tchuc, eu falei que o Jota é bonito, mas ele é bonito. Se fosse a Jota, podia até ser. Esse dia eu tava num peão, aí eu falei, caraca, mano, que maluco bonitão, a barba dele, mano. O meu filho falou assim, epa, aê, tá estranho. Falei, mano, para de ser bocoió, parça. Não tem problema nenhum você achar um mano, pô, olha o cabelo do maluco bonito, olha a roupa, olha aquele tríceps ali, que bonito. A gente ainda tem esse barato, né, mano, de tipo assim, eu não, não. E é melhor ter. Eu não. E é melhor continuar tendo. Se liga. É melhor. Porque do jeito que o progresso vai se adentrando na situação. Não, mas quando você sabe quem você é, tá tranquilo. Irmão, mas o problema é esse, as criançadas estão crescendo no mundo. Que tá tudo muito bem. Que tudo, tudo é tudo pra legalize e é isso mesmo. Então, mas aí, se você não põe limite. Aí é um carro, sem freio. Entendeu? A gente tem outras ideias já. É. Mas tipo assim, é um carro sem freio, você é mecânico, então você dá o ajuste ali, tá ligado? Isso. Tipo assim, legal, até aqui beleza, até aqui beleza. Mas no geralzão, mano, o homem tem que ser, continuar esse bicho bruto que é, e a mulher tem que continuar sendo o que ela é. Você é um homem que, tipo assim, que lava a louça, faz comida? Não, só faz comida. Louça você não lava? Não lava. Por quê? Porque eu não gosto. Isso aí. Eu não gosto de arrumar nada de casa. Nada. Eu fiz uma música que fala, ajuda a sua negra nos afazeres de casa. Eu gosto de fazer. Tem cara que briga comigo até hoje por causa disso. Não, eu gosto de fazer rango. Café da manhã eu gosto de fazer pra todo mundo. Lunch, almoço, janta. Eu também curto. É o que eu mais gosto de fazer dentro de casa é isso. Nem assistir eu gosto. Eu gosto de cozinhar. E quando eu cozinho, eu sou, inevitavelmente, eu tenho que limpar. Isso. Nem sempre eu limpo. Mas, e quando eu limpo, minha esposa vem e tem que limpar de novo. Porque ela viu que eu já não nasci pra aquilo. Uhum. Eu sofro um retardo. Eu faço. Tipo assim, eu tenho que arrumar o quarto. Beleza. Eu levanto, tipo, não, eu vou levantar mais cedo, porque eu tenho que arrumar o quarto e depois eu tenho que fazer algumas edições. Enfim, eu tenho que fazer alguma parada. Eu levanto mais cedo, mano. Tipo assim, sete horas da manhã eu tô ali, legal, eu tenho que fazer a parada. Mano, é três horas da tarde e ainda tô rodando dentro do quarto, assim, ó. Parecendo uma barata tonta. Acontece muito isso comigo. E aí, quando assim, e me trava, mano. Me trava ao ponto de eu nem conseguir fazer o que eu tinha que fazer de resposta. Acontece, acontece muito, que é o lance que eu te falei, que você tem que aprender a conviver com esses quatro câncer que você tem aqui dentro. Isso é louco, mano. Isso é louco. Olha, a gente entrou num assunto de homem e mulher, né? Por que que a mulher virou a mulher maravilha? Por quê? Porque o homem, o homem deixou esse espaço pra ela. Não é questão de machismo nem nada. O homem deixou de assumir posições que um exemplo baba. O cara vai lá, faz um filho na mina e some. E aí a mina tem que fazer o papel de mãe e de pai de uma criança. De trabalhar fora e de esperar de alguém cuide daquela criança. E o pai some. Ou seja, o pai, no caso, nesse caso, não faz papel de homem. Então a mulher, ela tem que fazer o papel da mulher e de homem. O homem, muitas vezes... Mas aí eu acredito, continuando nessa fala de homem e mulher e tal, eu acredito que só tomou essa proporção das mulheres terem que se importando, porque o homem não fez o papel básico dele. É, que é o papel do cuidado. Exatamente. Você pode me chamar de um monte de coisa. De um monte de coisa mesmo. Mas você nunca vai me chamar de preguiçoso, de um pai ruim e de um marido ruim. Você pode me chamar de tudo. Mas disso aí você não vai conseguir me chamar. Pode crer. Por quê? Porque isso eu trouxe da onde? Da cultura. O mesmo pai que falava que aquilo era fantasia, era o mesmo pai que no dia 5 e dia 20 as contas estavam tudo paga e o Danone estava na geladeira. E tinha uma bolacha. Então, tipo assim, meu pai não trocava muita ideia. Mas ele me ensinou que a responsa mínima você tem que ter. O mínimo. Tudo funcionando. É isso que você tem que ter. Entendeu? E... E aí o que eu falo? O homem perdeu essa referência de homem. E aí fez com que, naturalmente, a mulher fosse ganhando o espaço. Não é que ganhando o espaço. Mas ela tendo o que... Tendo o que fazer, assumir a responsabilidade que não era dela. Não que a mulher não seja capaz de fazer. Nunca foi. A mulher, se a mulher... Tem um ditado que diz assim, a mulher... A mulher é pra ela dominar o mundo. Ela só não dominou ainda porque ela está escolhendo qual roupa que ela vai usar na ocasião. Boa! Entendeu? Ela só está esperando qual roupa. Porque a mulher é um ser... Eu acabei de falar pra vocês aqui. É evoluído. Se não fosse a minha esposa, quem ia ser eu? A mulher é o... É o ser mais evoluído que tem. Eu acho que Deus criou o homem lá no boneco e falou, preciso dar um upgrade. Me empresta uma costela aqui, Adão. E fez a mulher. Pode crer. Entendeu? Eu só não entendi porque em algum momento da Bíblia ele fala que coloca a mulher como ajudadora do homem. Porque na verdade, a gente... Aí, ó. Tá vendo? O homem que devia ser ajudado da mulher. Tá vendo que no meu consciente eu já tô... Eu já tô jogando tanto ela lá em cima que eu já me coloquei pra baixo? Então, mas na verdade não. Quando fala sobre ser submissa é como se fosse uma... Estar embaixo da mesma missão. Não, não. É como se ela fosse a sapata do funcionamento da palavra. Isso. Então, tipo assim, mulher, você precisa estar aqui. Isso. Não é, tipo assim, a mulher precisa abaixar a cabeça quando o homem fala mais alto. Não, não é isso. Nunca foi isso. É muito pelo contrário. Na verdade, tipo assim, é quase que... Eu entendo que é quase mais um ensinamento pro homem do que pra mulher. Lógico. Porque ele fala assim, mulher, seja... Eu entendo o Cristo falando assim, ó. Seja submissa a seu marido. Tipo, já que esse cabeça se sente tanto, deixa ele se sentir uma cota, mas a base do barato é você. Não deixe esse Zé Bunda sozinho. Isso. Exatamente. Tá ligado? Então, tipo assim, seja... Seja submissa aí. Eu entendi, entendi. Tá ligado? Entendi. Eu não sei, mano. Tem uma parada... Eu não sei se é o 3 ou se é o 5 do Efésio, que ele fala assim, né? É... Marido, ame a sua mulher... Como Cristo é a maior igreja. Como... Aí eu falo... Mano, como é difícil. Não... Não é difícil amar a mulher. Mas ele já eleva um nível lá pra cima. Como Cristo ama o estuprador, o ladrão, o criminoso. Como Cristo ama o político bandido. Como Cristo ama a pessoa normal, que não tem nada. Como Cristo ama o trabalhador, o viciado. Você imagina, coloca tudo isso dentro da pessoa. Por mais que a pessoa seja insuportável, você aprende a amar, como o Renato diz, né? Como se não houvesse amanhã. Que louco. Que louco. Você tem mais duas coisas muito importantes pra falar. Você lembra? Eu não lembro o que é. Eu só sei que são coisas importantes. Vocês lembram aí que eu tava... Falei tanta abobrinha aqui. É que ele falou assim, eu tenho mais duas histórias pra te contar. Fora isso. Me lembra. E aí... Oi, Tia Mi. Tudo bem? Tudo bem? A gente tava exaltando vocês aqui. A gente tava exaltando vocês como mulheres, como pacientes, como base do nosso funcionamento. É verdade. Isso é verdade. Se não fosse a mulher, o que seria do homem? Mas imagina, velho, uma viagem só de Adão? Como assim? Só Adão, sem Eva? Não. Que nojo. Imagina? Não ia dar muito bom, não. Você sofre... Eu não sei se você é muito ligado nessas paradas, mas você sofre muito com opiniões adversas, a sua, assim, por exemplo, uma camiseta... Tipo, esse tipo de camiseta aí que você fez. Esse tipo de camiseta aqui que você fez. por que você tá fazendo isso? Como assim queimar o filme de Jesus? Você acha que alguém consegue fazer isso? Você acha que... Por que você tá colocando Jesus descolado, tatuado, Jesus de cabelão, ou um Jesus negrão? Tem Jesus negrão nas suas camisetas? Acho que tem. Vamos pensar no Jesus negrão descolado de quebrado assim. Tem, tem, tem sim. Eu acho que ele era preto também, né? É, um pouquinho escuro. O The Chosen, já assistiu The Chosen? Baixa lá no seu celular, The Chosen, que é o seriado que mostra o Jesus bem humano, assim. É mesmo? Não é top. Eu choro todo episódio que eu assisto. The Chosen. The Chosen, o escolhido. Se eu sofro, como é uma pergunta mesmo? É, se você sofre alguma represária por conta disso daí. Tá. Porque é uma forma, é uma forma urbana, é uma linguagem missionária também. Sim. Eu recebi um missionário aqui que é o meu amigo Melk, e ele me disse que todos os campos que eles vão levar o evangelho, primeiro eles fazem uma leitura do lugar, eles entendem a cultura, fazem parte daquela cultura, conhecem as músicas e tal, pra depois... Pra apresentar. Pra depois eles apresentarem o Cristo dentro daquela realidade. É o correto. E eu acredito que a linguagem que você usa é muito essa. É isso. É um Cristo que pega a metrô, tá ligado? É o correto. Deixa eu fazer. E tipo, se o pessoal embaça muito na sua... Embaça? Embaça só um pouquinho. Mas eu vou responder essa com mais calma. Eu posso fazer um pipi antes? Pode, vai lá. Eu também vou. Não, peraí. Eu vou esperar você. É bom. É bom. É bom esperar. Não entendi. Eu também vou. Ó, é aqui, ó. É aqui, ó. Cuidado que tem uma escada ali. Se por acaso você não conhece o Coletivo Emaús, vai lá no Instagram, arroba, Coletivo Emaús. Eles têm uma... Eles têm uma loja virtual. Eles entregam pra todo o Brasil. E pelo que eu entendi, pelo que eu sei, assim como eu falei no episódio anterior, eles reservam uma cota. eles têm uma parte destinada pra missionários que atuam por todo o mundo no Brasil, enfim. O Brasil é parte do mundo também, né? Então, eles atuam em todo o mundo, igual ele citou aqui um missionário que tá na Mongólia. E eles ajudam a manter essas pessoas lá falando do Evangelho, falando de Cristo. Claro que respeitando a cultura local, mas inserindo a verdade que a gente acredita dentro disso, né? Então, conheçam. O Coletivo Emaús. E eles estão somando com a gente também aqui do Se Liga Nas Ideias, com camisetas, com apoio, com, enfim. É um coletivo, né? Então, nós aqui também assumimos a responsa de também ser a extensão desse coletivo Emaús e alcançar pessoas, né, mano? Através da mensagem de Cristo. Claro que não um Cristo Zé Polvinho, um Cristo egocêntrico, um Cristo, enfim. É um Cristo mil grau, de verdade. Foi? É isso. É isso? Nossa, como fazer xixi é bom, né, cara? É. Dá pra... Eu também vou. Vai falando com o pessoal, hein? Dá pra responder agora sem impressão nenhuma. Vai lá. Bom, o que acontece é o seguinte, o Emaús, a proposta nossa sempre do começo foi retratar, foi falar, trazer um pouco do que a moda urbana é, das coisas que as pessoas usam, pra poder e trazer um pouco do que Jesus fez. É trazer uma... o evangelho na linguagem das pessoas. Então, como o Tiago falou agora há pouco, né, o missionário, antes de falar sobre Jesus, ele chega no lugar e entende qual que é a linguagem das pessoas pra poder apresentar o Cristo. Assim é o Emaús. A gente entende qual é o que as pessoas estão usando, o que as pessoas estão querendo comprar, pra poder criar um produto que seja a altura do que as pessoas querem comprar, do que as pessoas querem usar. Então, por isso que até o momento tem dado certo. Fora o propósito missionário, fora a qualidade do produto, em sim, a parte criativa, ela... ela arruma... a gente arruma muito... muitas coisas legais, né, hoje são no Instagram, hoje, nesse momento que a gente tá gravando, são em média de 120 mil pessoas no Instagram. Então, tem bastante gente que já foi alcançada pelo Evangelho de Cristo, com o Evangelho de Cristo através do do Emaús, né. E ao mesmo tempo que a gente tem coisas boas, a gente também tem pessoas que criticam algumas estampas nossas. Por exemplo, tá vendo essa aqui que eu tô usando? Não queime o filme de Jesus. Já tem muita gente fazendo isso. Vamos... Eu vou te falar como que surgiu essa estampa e você vai entender. Essa estampa eu tava em casa, aí foi uma época de marcha pra Jesus. Aí sobe o nosso amado presidente, eu gosto muito dele, diga-se de passagem, mas ele sobe num palanque de marcha pra Jesus e tal e faz uma arma apontada assim pra baixo. tal. Aí eu descubro, aí passa no jornal que pastor tem estuprado filho, as filhas das irmãs. A Flor Delice foi acusada de matar o marido junto com os filhos adotivos, que na verdade não era filho, que na verdade não sabe o que era o que tinha na casa da Flor Delice. Enfim, aí eu falei, mano, tem muita... Todo mundo tá zoando o Cristo. Tem muita gente queimando o filme de Jesus. Aí foi o estralar. É por isso que nasceu. A Jesus chorou, por exemplo, a pandemia deu um deu um up agora, né? Uns dois, três meses atrás maior do que no começo dela. Muita gente sofrendo, muita gente chorando e tal. E aí eu tava ouvindo, né? O que fazer quando a fortaleza tremeu e quase tudo ao seu redor. Enfim, quando eu ouvi, falei, Jesus continua chorando. Eu quis fazer ponta fortaleza tremeu e quase tudo ao seu redor melhor se corrompeu. Epa, pera lá. Muita calma, ladrão. Cadê o espírito imortal do capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como um dia após o outro dia. É que... Seu lado direito tá balado porque veio, nego, é desse jeito. É, mano. E aí, e aí nessa, eu ouvindo já meio, meio, aqueles dias que eu falo que eu não queria acordar, sabe? Que eu falei? Me vejo numa situação, mano, Jesus tá chorando. E aí veio, aí veio como cartaz de um filme. A cabeça dele, as coisas acontecendo na cabeça dele, ele pensando em tudo aquilo e uma lágrima de sangue do Getsemane. E aí nasceu, Jesus chorou. Essa aí, quando nasce, não dá problema nenhum. Porque as pessoas entenderam o sofrimento dele. Tem muitas vezes que os caras falam assim, ah, você tá retratando o Cristo numa cruz, mas é um período histórico que aconteceu. Ah, o que mais? Ah, tem a chamada Santa Mesa, né? O que que é a Santa Mesa? A Santa Mesa é um desenho onde eu coloco Jesus e os discípulos dele todo mundo comendo pra caramba, igual um louco, comendo e bebendo, comendo e bebendo. Só um minuto. Rodrigo. Presunto sabe a senha. Tá bom, meu lindo, eu vou dar o seu nome. Desculpa, que é o outro convidado. Fica tranquilo. Ele quer almoçar. Pode pegar de boca. E aí... Esse é o Rodrigo. Ele pegou e saiu correndo. E aí o que acontece? Esse Santa Mesa. Era uma mesa, sim, com um monte de coisa, hambúrguer, refrigerante, e um monte de pessoa louca, diferente, comendo na mesa. E o Jesus, bem retratado assim, com raibã, e tomando um suco, assim. Muita gente entendeu o desenho, mas um ou outro fala, eu não quero me assentar nessa mesa. Sai fora. Você entendeu? Porque a visão cultural que as pessoas têm do Cristo, da forma como que elas nasceram, até a vivência que elas estão, foi de um Cristo, tipo, intocável, tá ligado? Inquebrável, santo, imaculado. imaculado. Então, mas existe uma parada, mano, do evangelho, de relacionamento. Vamos tirar o evangelho. Vamos só colocar a importância do relacionamento. Mano, se você não tiver relacionamento com quem está próximo a você, você não consegue ser eficaz em nada, praticamente, parça. Tipo, se você não tiver um coletivo para funcionar, você não consegue ser eficaz em nada. Não funciona, não funciona. E aí, nisso que eu estou te falando. Mas a cultura que a pessoa foi criada, foi inserida. Imagina eu, se eu não tivesse uma disrupção, uma desconstrução cultural dentro da minha cabeça. Eu ia ser o cara com 14 anos, com a carteira assinada, trabalhando num lugar das 8 às 18. porque você foi registrado com 14 anos e estaria trabalhando na mesma empresa até agora, na mesma função. Por quê? Por causa da cultura, que muitas vezes é aquilo que você tem. Então, por isso que é investimento em educação, cultura, educação financeira. Se você tem aula de educação financeira da base, o cara com 17 anos sai da escola milionário. da base da primeira série. Educação financeira da base. Ele sai com 17 anos milionário. Mas não é interessante para ninguém educar financeiramente uma criança. Você tem que educar que existe um consumo desfriado de brinquedo, de coisas, de comida louca. Essa daí é a educação do Estado. Não. Porque em Moema, no Brooklyn, a educação que se dá lá não é a mesma educação que se dá aqui. Ah, não, não é. Tá ligado? Mas eu acho... O chefe, ele prepara o filho dele para ser chefe. Sim. E ele quer que o filho do funcionário seja preparado para ser funcionário igual vai foi. Foi o que eu estou te falando. Exatamente. É a cultura. Por mais que a gente pegue escolas particulares, a única educação financeira que eu já vi em escola particular nunca foi, nunca passou do tipo de você incentivar a criança a juntar um dinheirinho. Mas eu estou falando assim, da base, você ensinar. Para quem? Mano, quem usa a fórmula de Bhaskara? Tem gente que nem sabe o que é. Nem sabe o que é fórmula de Bhaskara. Mas se você... Mas se você ensina para uma criança o que é um adolescente, o que é um tesouro direto, o que é um ETF, o que é uma ação na... O que é uma corretora. Hoje, graças a Deus, isso está rodo na internet. Tem moleque com 9, 10 anos que investe em Bitcoin, que quer virar trader, que pega a mesada que o pai dá e a mãe dá e põe para investir, que nem quer mais tocar em dinheiro. Sabe? Então, assim, olha o lance da cultura como que é louco. E o CEP, né? A maldição do CEP. Tem isso também. Porque acontece, você, minha filha, falando outro dia, pai, eu quero pôr uma lojinha de limonada para vender na frente de casa. Filha, você está louca. Filha, cria um produto, uma limonada, mas a gente dá um jeito de engarrafar ela e você vender pela internet. Cria um Instagram da limonada, filha. Quer dizer, eu, mais velho, tendo que falar um bagulho para a minha filha que ela podia estar me ensinando. Por quê? Por causa da cultura. Sim. Por causa do lugar que a gente está inserido. Se a Melissa tem uma... Se a Melissa convive com crianças que são empreendedoras, com 16 anos, ela tem as empresinhas dela. E não depende mais de mim, mais para nada. Filha, vai, viaja o mundo todo. Você tem um passaporte, tchau. Vai viver a sua vida. Meu sonho, de verdade, é com 15 anos, a Melissa está voando no mundo todo. E ela dependendo única e exclusivamente do dinheirinho dela. Você entendeu? Então, assim, essa educação de base a gente não tem. Essa cultura. E aí, por a gente não ter uma cultura definida, a gente, por exemplo, a forma como eu fui criado dentro da igreja. Nossa, é totalmente nada a ver com o que eu acredito hoje. E aí, para você desconstruir tudo isso que você viveu na igreja quando você era jovem, adolescente, mano, se eu tivesse alguém como eu que me ensinasse o eu com 12, 13 anos, o eu, na verdade, o Emaú já estava fora do Brasil faz tempo. Então, mas, é aquilo que você falou no começo das nossas ideias. não existe outro eu de você antes de você ter existido. Isso. Mas agora você existe. Qual que é a resposta que o Tom e o coletivo Emaús dá para a geração que você está agora? Tá ligado? Eu entendo que você tem uma mente de eternidade e tudo mais, mas existe algo que é urgente e que tem que ser feito agora. sabe quando você está com fome e aí você fala assim, mano, eu vou comer um miojo aqui, mas isso não vai me fazer bem. Eu vou ter que esperar um pouco mais, fazer minha comida direito. É desconstrução. É pregar para o crente. É o próprio, é evangelizar o cristão. Você acha que falando da Bíblia é uma parada muito da vocação de Ezequiel ali? quando ele fala vai lá e prega para o povo de Israel que estão todos moscando. É tipo isso. Mas você se sente com essa responsabilidade? Não, não, nem a pau. Eu procuro as brechas nas pessoas. Entendeu? Eu procuro a brecha nas pessoas. Eu não saio por aí pedindo palanque para os outros, tá ligado? Eu não saio por aí. igual aqui. Eu tenho a oportunidade de conversar com você. Falo minhas abobrinhas, tudo aquilo que eu penso. Se em algum momento aquilo que eu penso fazer sentido na vida de quem está assistindo ou ouvindo, a pessoa que vai procurar saber o que ela quer. A responsabilidade de filtro é dela. É dela. Total. Porque eu respondo pelo meu CPF. Eu não consigo responder pelo dela. Sim. A minha missão é fazer produto. É fazer camiseta. É fazer produto bom. A Jéssica foi ontem lá na loja. A Jéssica Augusto. Ah, legal. Foi ontem. E ela está com um projeto e tal com The Movie. São três, são dois meninos e uma menina que faz um som e tal, não sei o quê. E ela foi e eu atendi ela de um jeito. Dificilmente eu atendo alguém do jeito que eu atendi ela. Foi muito rápido o atendimento que eu fiz com ela. parecia que ela foi só buscar aquilo que eu já tinha feito para a galerinha dela, sabe? Sabe quando você faz... Ah, vocês estavam criando um produto. É, eu já tinha criado os produtos. Só que fluiu natural. Não, eu já tinha criado umas coisas para o estoque, para vender. Que é o lance das camisetas custom que eu faço. A própria jaqueta prateada que eu falei no começo. e tal. E ela foi... Pode ser aí, Tom. Você me ajuda num projeto e tal, assim, que eu estou com... Vem aí. Não é só agora de Osasco. Pertinho, né? Osasco é uma caminhada. Daqui para Ferraz já é longe? Imagina de Osasco. Travessou a cidade. Ela foi lá. Eu falei, beleza, vem aí. Ela foi ela, o marido dela muito de boa também. O Tiago. O Tiago. Aí, beleza, eu conversando com ela, procurando entender o que você precisa, mano. Mas, na real, eu já sabia o que ela veio buscar. É como se ele já tivesse falado. Você já sabe o que ela quer, mas troca uma ideia só para você não ficar... Só para você não meter o louco, meter a mala, tá ligado? Uau. Sabe, quando você já... Houve a ideia. Houve a ideia, mas é isso aqui que ela veio buscar. Beleza, entendi. Tá louco, mano. É. É desse nível, mano. É desse nível. E aí, o que aconteceu? Pô, e aí? O que você está procurando e tal? Ela subiu ali onde estão as máquinas de costura, mancha? Ficou ela e o Tiago lá, a gente conversando legal e tal. É naquele espaço do café. É, ali mesmo. Eu, Tiago, eu tenho uma camiseta que serve para você. E ele é pequenininho, né? É. A maior que eu tenho ficou perfeita nele. Ó, que legal, serviu. Então eles foram ficando mais à vontade ali conversando comigo. Aí eu já mostrei. Jéssica, eu acho que eu mostro aqui. Tá. Eu, você já sabe, né? Sei. Então mostra. Eu vou montar o look dos três de um por um e você vai entender o que que é. peguei. Aí eu peguei. O primeiro foi. Cheguei no estoque como se alguém pegasse minha mão e já pegava o produto. Pum, pum, pum. Jéssica, o primeiro cara é isso, ó. Abri a jaqueta, joguei a camiseta dentro e a calça. Ela falou, mano, o segundo look é esse aqui, Jéssica, da menina, né? Era uma camiseta longa que eu tinha feito P e uma jaqueta P jeans. Jéssica, eu já tinha feito isso aqui desde a eternidade. Eu só não sabia qual que ia ser a função. Ah, você tava lá, mas não... Já tava no estoque e tava pra vender os produtos. Aham. Mas, na real, não era pra vender. Era pra ela. Uau, que louco. Sabe com... Que muito louco isso. Então, é como se eu estivesse aqui trocando uma ideia com você, mas ao mesmo tempo que eu já sei do meu destino, eu não sei qual vai ser a minha caminhada. É como se eu soubesse de tudo, mas não soubesse de nada. Você só tem que funcionar ali dentro daquele... Como ele quer... Como ele quer que eu funcione. Louco. E é o lance da obediência. Obedecer a Deus é um talento que poucas pessoas têm. Essa parada de... Falando de obediência e da função. Como que você enxerga os missionários... Porque você é um missionário. Sim. Certo? Mas como que você enxerga os missionários, os seus contemporâneos? Tá ligado? Porque nem todo missionário pega um avião, vai pra Nigéria, vai pra Moçambique, vai pra Angola. Enfim, estão em outros estados. Existem missionários que são missionários... Não sei se... Na vizinhança. É, são missionários locais. Sim. Não sei se existe isso, né? Tem, lógico que tem. Mas como é que você enxerga a funcionalidade desses missionários, tá ligado? Mas em que aspecto você disse? Você acha que a resposta que eles dão são... A resposta... Não, tá legal. ASMR é legal. Você acha que a resposta que eles dão é eficaz? É funcional? Porque... Porque pelo que eu vejo, principalmente no Instagram ou outras pessoas que exercem uma função de alcance de outras pessoas, elas usam a roupa que você faz. Então, de certa forma, elas acreditam naquilo que você tá fazendo também. Existe uma ligação entre vocês e ele? Entre vocês e eles? Ou é uma parada de... Pô, cada um fazendo a sua, ele só se identificou com o trabalho. Tem algum coletivo que você soma de alguma forma? Ajuda? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas eu vou tentar responder mesmo sem entender. Vamos lá. Responde primeiro a respeito da funcionalidade. Você acha que é eficaz e é funcional? É funcional desde que tenha... Desde que o cara saiba o que ele tá fazendo. O que que é saber o que tá fazendo? O Jonas queria ir pra um lugar e Deus mandou ele pra outro. Entendeu? Então, ele não queria ir pra Nínive. E Deus tá mandando ele pra Nínive. Eu queria fazer um escritório de design gráfico. Quebrei. Foi, inclusive, na época que eu conheci o Daniel. Que é uma história muito engraçada. Se der tempo, a gente conta ela. É... Eu quebrei como design gráfico e Deus me colocou no caminho pra poder criar o Emmaus. Então, eu acredito muito no lance da obediência. Não adianta eu querer ir pra um lugar sendo que Deus tá mandando ir pra outro. E dá pra desobedecer a Deus. É muito fácil desobedecer a Deus. Mas é fácil demais. E na desobediência, ele ensina a gente muito mais do que sendo obediente. Aliás, a gente aprende muito mais desobedecendo do que... Então, eu vou desobedecer a Deus sempre. Às vezes, a dor traz esse tipo de ensinamento. Se você quiser sofrer dor, se você for meio sadomasoquista e ter prazer na dor, desobedeça a sua vida inteira. Você vai aprender muita coisa. Mas se você quer aprender alguma coisa decente com Deus, aprenda. Aprenda em algum momento desobedecendo, mas use o gás que você vai desobedecer pra aprender a obedecer. Obedecer a Deus é um talento. É uma arte. Não é pra qualquer um. Eu me pego muitas vezes desobedecendo a Deus, sendo um cara que eu... E não é que eu me acho o ser mais obediente do mundo, não é isso, não. Mas eu tento obedecer ele o mais fielmente possível, aquilo que ele quer. sobre a função do Emaús como missionário. Hoje o Emaús ele constrói escola, constrói casa, banca, pelo menos umas 12 famílias, tudo com dinheiro de camiseta. Então existe a conexão. Ah, Tom, não vendeu nada esse mês, não tem problema. O mês passado vendeu. Ah, vai ficar o vermelho o caixa, não tem problema. O mês que vem vai ficar azul, então dá oferta. Se manter fiel com os caras. não é porque vendeu ou não vendeu, eu não vou dar oferta. Minha oferta, ela não depende da minha venda. Nada depende da minha oferta que eu dou para o missionário. Não é uma troca, né? Não é uma troca. O que eu estou fazendo ali? Nunca foi. A gente acabou de estar construindo uma escola, está ajudando a construir uma escola no sertão, na divisa do Piauí com o Pernambuco. Lá chama Serra do Inácio. Lá é o projeto do missionário Alexander. Acho que é Missões Sem Fronteiras, uma coisa assim, não lembro bem o certo nome. Missionário Alexander. A gente começou a construir a escola com ele do zero. Ele começou o projeto. Ah, então, estou com esse terreno aqui para fazer a escola, mas ainda não tenho recurso. Ah, falei, então vamos começar. Tem certeza? Então vamos, porque o recurso vai aparecer no meio do caminho. É no caminho que as coisas acontecem. Ah, então está bom. Aí eu já, pum, já deu uma oferta. E aí ele já limpou o terreno. E o administrativo do Tom em choque, tipo, meu Deus. Em choque? De novo. Em choque mesmo. Ela fica, nessas coisas, ela, eu estou cutucando o nariz e olhando para a câmera. Beleza. E aí, ele mostrou o terreno. O terreno é assim, assim, assado. Vamos fazer? Vamos. O que tem que fazer? Ah, tem que abrir uma... Vamos cavar o alicerce. Toma. Pum. Cavar o alicerce. Beleza. Agora vamos levantar as paredes. Pum. Agora a gente vai... Vai levantar o telhado. Pum. Agora vamos fazer o contrapiso. Pumba. Agora chegou porte e janela. Vamos colocar. Pumba. Agora a parte mais recente da obra. Vai ser um... Ele mandou todos os vídeos disso. A gente vai fazer um documentário depois. Vamos fazer o forro agora. Pum. Bicho, não tem preço ver aquelas crianças correndo pelos corredores da sala. Ele dando aula na sala no chão de terra. Bom. O meu olho foi até para a academia um tempo desse aí. Se esforçou. Se esforçou. Se esforçou muito. Aí... Então a nossa obra é isso. É... Construir coisas através de venda de produto. Eu falo com a naturalidade porque é natural para mim. O dia que você for na minha casa hoje na minha casa aqui deve ter 10 metros daquela parede daquela parede até o banheiro. E daqui para cá deve ter 4. 4,5. Dessa viga aqui. Daqui até aqui é 4. Esse é o tamanho da minha casa. Então a minha casa é desse tamanho aqui. Então ali é... Ali onde o Jota está é meio banheiro banheiro e o quarto da Melissa onde essa mesa está é a cozinha e ainda também aquilo, né? Não chegou o tempo. Eu sei que a hora vai chegar. Você é muito seguro, né? Quando você fala dessas coisas aí. Total. Porque por causa da obediência. Imagina se eu não fosse obediente a Deus. Ah, irmãos, está um sucesso. Está todo mundo não sei o quê. Vamos abrir loja no Brasil inteiro e não sei o quê. E pá, e... Uma loucura. Aí quebra. Aí quebra. Aí o filho já não te chama mais de pai porque você não fica em casa. A mulher já... Já esquenta o outro lado da sua cama com outro cara. Entende? Fica disfuncional, né? Então... Às vezes o crescimento... descontrolado. Isso. A gente... Traz mais prejuízo do que benefício, né? A gente só está aqui, ó. Tipo um casulo. E vai crescendo. Na hora que for para ser... Para explodir, vai explodir de uma vez. E ninguém vai entender nada. O Emmaus hoje ele vende uma camiseta por 90 reais. 92. E olha, isso eu já vi acontecer. Quando eu vi aqui, já aconteceu. 92 reais. E muita gente fala que é caro dar 92 reais em uma camiseta. Em partes, eu acabo concordando com isso. Mas, se eu não vender a 92 reais, eu não pago a camiseta, não pago a estrutura e também não dou oferta para missionário nenhum. Dá para vender mais barato? Dá. Mas aí, eu tenho que usar um material ruim, tenho que mandar funcionário embora e tenho que fazer com... Não tenho que dar oferta para ninguém. Ou seja, não precisa existir Emmaus. Não tem objetivo. Não tem. Não tem propósito. É. Eu falo 92, é caro, porque a atual conjuntura do país que a gente está, onde você paga um litro de gasolina sete reais, um pacote de arroz por 25, é puxado. Você vai em um restaurante com três, quatro crianças sem uma esposa, você já deixa uma baita de uma grana lá dentro. Metade do salário, quase. É. Então, a vida, se você for pensar em dinheiro, em preço, ela é realmente cara. Mas se você for pensar em valor, em que valor que isso é, é muito barato. Que valor é diferente de preço, né? O Fex fala uma frase muito boa que é assim, valor sem preço custam caro. Eu já vi esse clipe. O valor sem... Então assim, se eu for pensar nisso tudo, eu não faço nada. Se eu for pensar no preço, eu não faço nada. Mas tem uma parada que eu já vi, que é o seguinte, um dia, a camiseta do Emmaus vai custar uma camiseta, vai custar 500 reais uma camiseta. E vai ser tipo assim, não é que o 500 vai tipo valer 90 hoje, por causa de inflação nem nada. O 500 vai valer 500 mesmo. e o nego vai gastar, vai pagar sorrindo. Legal. Por quê? Ele vai ver essa camiseta não aqui no Brasil. Ele vai ver de fora, vai ver nas lojas de fora principais capitais, Nova York, Londres, Madrid, aí eles vão ver isso acontecendo lá, eles vão ver que tem loja aqui e eles vão falar, nossa, essa loja que é de fora agora abriu no Brasil. Vai fazer o caminho inverso, né? Mano, fora o Racionais com o Jesus Chorô, né, mano? Existem outros... Ao mundo, né? Outros artistas que te influenciam assim pra você criar esse tipo de camiseta. Ao mundo, né? Porque sua camiseta é praticamente um rap, né? É um protesto, né, mano? É muita, é muita coisa. Eu já criei muito ouvindo Slipknot. Ô, louco. Eu gosto, parece que um crente gostar de Slipknot, é. Às vezes eu falo algumas coisas que amanhã ou depois pode vir me queimar, mas tudo bem, me queima, não tem problema. Eu prefiro ser verdadeiro aqui e verdadeiro ali porque a pessoa tá comprando uma verdade me assistindo. Sim. Eu não tô vendendo uma mentira pra ela. Eu gosto muito da música Duality do Slipknot. Gosto muito pra treinar, ouço treinando, já ouvi criando, já criei muita custom com ela. E eu tenho uma brisa muito louca, assim, de música que depois que você é pai você começa a ter essas brisas, tá ligado? Meu filho tem um tecladinho lá em casa. Tem um pianinho. e vira e mexe ele fica assim batendo as teclas, ele põe uma musiquinha pra tocar e ele fica cantando e tocando. Mas não tem nada a ver aquilo que ele tá tocando e cantando. Não tem nada a ver. Eu vou... E aí eu vou... E aí Deus me iniciou uma parada. Todo ser que respira louva a Deus. O passarinho, a flor, o leão, tudo é louvor. Tudo é louvor. Então, muitas vezes, o cara tá cantando uma música que tem uma baita de uma depressão lá dentro. Eu imagino que ele tá expondo aquela arte dele. Por mais... Os caras falam, esse cara tá falando heresia. Pode me julgar à vontade, não tem problema. mas ele tá expressando aquilo que ele tem lá dentro e Deus tá ouvindo o clamor da vida dele lá dentro. Da mesma forma... Eu coloco... Imagina como uma oração que... Às vezes você... É a forma desse cara orar. Quem é que sabe falar com Deus da forma que Deus entenda? Exatamente. E aí o Espírito Santo tem que... Às vezes tem uma música que diz que uma lágrima é uma oração, né, mano? Isso. Às vezes uma cabeça baixa é uma oração, às vezes você tá... Isso. Né, a... Você ser homem... Isso. Você está orando de alguma forma ali, tipo, mano, hoje eu estou muito triste. Isso. Que o Espírito me reconheça triste e me anime, enfim. Eu... O que eu digo é que em todo momento as pessoas estão louvando a Deus, mesmo elas sem saber que estão louvando. É... A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Uhum. E ao mesmo tempo ele fala que todo ser que respira louva a Deus. Então, eu já vi muito ateu que é muito mais crente que o próprio crente é. Uhum. Nas atitudes. Nas atitudes. Uhum. E eu creio que muitas vezes que o coração desse cara, por mais que esse cara não acredite em Deus, mas Deus acredita nele. Eu não vou entrar aqui em parada de universalismo, essas coisas e tal, que eu não... que eu não sei muito bem transitar nessa história. Entendeu? Mas o que eu acredito é que todo ser que respira louva a Deus. Então, aquilo que eu trago pra mim, eu ouço, eu gosto muito de Sleep, Motorhead, Metallica, Iron, gosto muito de metal, eu não gosto de música pop e odeio música sertaneja, mas odeio com força. Mas com toda... com todo o meu ódio que existe dentro de mim, eu odeio. eu não consigo ouvir esses caras cantando... E quanto mais eu odeio, mais a música fica na cabeça, né? Eu não consigo ouvir esses caras cantando investe em mim, aposta tudo em mim. Eu não acredito, cara. Não, mas eu acredito, Tom, que essa parada não é pela cultura, não é pela letra da música só, tá ligado? Mas é porque esse lance do sertanejo, eu também tenho certas ressalvas a respeito do sertanejo. O estilo de roupa, o jeito de cabelo, o tudo, que dá uma incomodada assim de leves, tá ligado? E pra onde essa cultura tá levando todo mundo, tá ligado? É o mesmo que fizeram com o pagode, o pagode anos 90 era tão era tão da hora, né, mano? Tinha uma parada e aí daqui a pouco virou uma zona. Entendi. As letras e tal, aí o funk dos anos 90 era muito louco, porque tinha um certo pudor ali e tal, mas hoje em dia, mano, é... É, é isso aí. Tá ligado? É isso aí. Virou bagunça, mano, então... É isso aí. Algumas paradas a gente ainda tem aquele... Não é preciosismo, tá ligado? E nem vanguardismo. É... É... Saber que aquilo tá arrastando. Exatamente. E aí não é legal. Não, nunca foi. Então, assim... Mas eu prefiro quando eu vou criar alguma coisa de verdade, assim, eu gosto de ouvir muito o Battle. A... A... Os... Os espontâneos da Battle é de verdade, tá ligado? O Jeremy Ryder, aí tem aquela menininha magrinha lá, a lourinha, que eu não sei o nome dela, mas, cara, eles cantando... Eles já inspiraram muita... Muita música nossa, assim, de... Muita música nossa, muita estampa nossa. É... Aquela King of My Heart, né? Rei do meu coração. Rei do meu coração, que seja o meu, não sei o que lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí a gente criou uma estampa baseada nessa música, que aí eu já... Aí eu já tô criando, eu já tô viajando, já foi... Mas tem hora que no mesmo estante eu já pus um duality. Tá ligado? E aí eu já voltei pra ela de novo. Então, assim, a minha cabeça, em geral, só o Espírito Santo pra entender, porque às vezes nem eu entendo, muitas vezes. Entendeu? Já, por exemplo, tem uma banda que eu gosto muito de ouvir quando eu tô bem... Bem atacado, assim, bem nervoso. Que é Emery. 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 É uma banda de Emocor. E eu... Não sei, eu... Eu gosto de ouvir quando eu ouço Minha Calma. Tem outra música, outra banda de metal que o cara, né, planejou o assassinato da mulher e foi preso e tal. Que era até uma banda cristão, não sei se continua sendo, mas chama As A Lay Dying. Que é uma banda de metal scream, de gritaria e tudo. E aí já tem coisas mais do rap, né? Mais, tipo, que eu gosto de ouvir de manhãzinha enquanto tô fazendo um café que é tipo Mos Def, Camon, Lauren Hill, Alicia. É... Que mais? De noite, quando eu chego em casa e tá uma zona em casa e tá uma zona em casa, eu gosto de ouvir Michael, Town of Power, Jay, Brawl, B.G. E... Eu não gosto de ouvir muita coisa do Zorchip brasileiro, assim, nacional. Às vezes, quando eu ouço as músicas gospel nacional, eu gosto de ouvir, tipo, eu gosto de ouvir coisas que me... Como pode dizer? Me tocam de verdade, me trazem verdade. Não é que a verdade, tipo assim, é gospel, mas é a verdade da pessoa, tá ligado? O cara, quando ele canta... Você meio que entende a dor, não sei, e tal. Quando o cara toca Dulet e eu tô ouvindo, mano, eu tô sentindo aquilo que o cara realmente tá tocando. quando eu tô ouvindo o Jeremy tocar ali no Battle, eu tô sentindo a verdade dele. Quando eu ouço a Lauren, o Mosdeff, o Kevin, mas tem cara do Brasil que eu vou ouvir o Zorchip e não consigo ouvir, porque eu não consigo a verdade dele, não... Não tô falando que o cara tá mentindo, tá? Mas eu tô falando que a verdade dele não me alcança. Eu não sei te explicar como isso funciona. Eu acho que é o lance mercadológico, assim, porque... os artistas que copiam o que outros artistas fazem, porque se vende, porque é bom, porque tá todo mundo ouvindo, às vezes a pessoa até sabe fazer a parada, mas quando ela vai executar, não sai com tanta verdade, não sai com... Não sai com aquele... O soul, né, mano? A parada de... De você sentir... Tipo o Jimi Hendrix tocando a guitarra dele. Isso. Mano, olha esse... A M. Nighthouse cantando. Mano, parece que ela tá chorando cantando, tá ligado, mano? Então você... A própria Alicia Keys também... É a verdade deles, né? Você vê que a Alicia Keys, ela... Eu acho, né? Que ela se dá muito bem nas músicas de R&B, mais soul, assim, uma parada mais sentimental. Mas quando ela vem numa onda pop, mano... Não dá, não é a verdade dela. Parece que não é ela, tá ligado? Parece que, tipo assim, o empresário dá um salve e fala assim, vamos fazer isso que vai ser interessantíssimo, né, mano? Eu vi um show da Lauren Hills... Vi, né? Vi pelo YouTube, né? Quem dera, eu vê ali, né, mano? Eu acho que eu ia chorar igual a ela. Ela cantou algumas coisas, mas aí tem uma canção que ela canta que fala... Free... Free... Ela vai falando, né, mano? Livre... Livre e tal... E daqui a pouco ela tá na música, mas daqui a pouco ela desmancha, mano. Ô, louco! Chora pra caramba, tá ligado? E ali a plateia, todo mundo sentadinho, acho que era até um acústico da MTV. Mano, e aquilo tem uma verdade do caramba e não tem uma super banda, não tem uma super iluminação, tá ligado? Só tem a verdade do artista. Então, não só na música, mas em toda a expressão de arte, se existir verdade, mano, ela vai comunicar com as pessoas. Eu... Não sei se você sabe, mas a produtora Cria também, agora é uma produtora de música. Então, eu tô conversando com muitos artistas, tá ligado? E na sua grande maioria são pessoas jovens, são pessoas que almejam chegar em algum lugar com a sua música e tal, mas já vem com aquele lance de inverdades, construída na mente deles, tá ligado? Esse é o trampo, desconstruir tudo isso aí. Tiago, eu amo, porque quando a gente tá trocando uma ideia com os artistas, eu gosto muito de ouvir a respeito da verdade, de peraí, mano, qual que era a cor do piso da casa que você morava? Porque isso forma o caráter da pessoa, né, mano? E eu conversando com um dos artistas da produtora, ele disse, não, mano, a gente tem que fazer uma parada que toque em todo lugar. Tá, que tipo de música é? Não, a gente tem que fazer tipo um besterol, uma parada idiota pra todo mundo ouvir e depois a gente vem com uma parada séria. E aí eu fiquei pensando, poxa, mano, imagina o trabalho que a gente vai ter pra desconstruir essa imagem, como que é? Distorcida da nossa verdade pra depois falar, não, na verdade, nós somos isso daqui, ó. Nossa. Por que Mamão nos Assassinos deu certo? Porque já veio com pancadão, mano, apesar que nas antigas eles eram uma banda de punk rock. Era uma banda que foi e acho que eles foram pra uma festa, não sei o que das contas, alguma coisa do tipo. E aí eles se travestiram. E aí o Henrique Bonadinho falou, é isso aqui, mano, isso é a verdade de vocês. Vamos explorar isso. Eles se deram bem naquela mentira, né? Se deram bem. Que aquela mentira virou a verdade deles. Aliás, que aquela mentira não é que virou, aquela mentira sempre foi a verdade deles. Eles falavam que nos ensaios eles funcionavam muito assim. Isso. Então assim, quando a pessoa põe a verdade dela pra fora, quem tá ouvindo, mano, é inevitável. Ele, a não ser que a pessoa também tá do lado de cá tá acostumada a ouvir mentira, né? Aí ouve qualquer coisa. Entendeu? Aí até o Boa Noite do William Bonner vira verdade. que ele nunca tá desejando Boa Noite, né? É, o trampo dele, né? É, o trampo dele. Então, assim, eu tenho muito pra mim que a música ela me inspira no geral, entendeu? Me inspira muito. Não somente a música, mas aquilo que eu assisto. Tudo aquilo. Por exemplo, eu tava num bloqueio criativo muito muito forte, assim, uns coisa de 15, 20 dias atrás. e aí eu tava tava nessa história aí e e o que aconteceu? Eu peguei e e fui assistir aquele Cruella, né? Da Disney. Não sei se você já assistiu. Ainda não. Então você assista. Eu não tenho a Disney. Por favor, tá no YouTube, tem pra baixar também. Baixa lá, baixar Cruella. Põe no Google que dá pra baixar. Assiste. Então assim, você, quando você assiste aquele filme lá, eu assisti esse filme e, e mano, minha cabeça de novo, fez bão. Tem um desenho do Emmaus que é aquele cara que tá, não sei se você chegou a ver, que é um cara que tá enrolado nas bandeiras e todas as bandeiras diante. Foi inspirado numa das passagens do filme da Cruella. Sério? Sabe o que eu pensei? Sabe o que eu pensei? Aham. No Descende, mano. É, o Descende também. O Descende tem um hack fenomenal lá, uma história top. Eu vou te contar na sequência dessa. Então, o que acontece? O cara levado na bandeira foi assim, estamos na Olimpíada, parece que Deus, de novo, ele sopra as paradas no meu ouvido. Há um no seu fone assim que ele tá quase aqui no seu olho. Aí, aí que acontece, o Descende, o Descende, ó, do, do Cruella. Eu tava, tava em casa falando, mano, precisava falar alguma coisa sobre Olimpíadas, né? Mas Olimpíadas é meio batido, tá todo mundo falando disso aí. Mas, ainda sonho com esse dia. Dia de todo mundo que vai estar diante do, do grande homem e vamos se prostrar todo mundo. E eu tinha assistido a Cruella. Então, você põe tudo isso no liquidificador. Cara, é um cara ajoelhado numa escada, Jesus tá ali, a capa que ele tá usando é um conjunto de retalhos de bandeiras, uma sobreposta à outra, é uma pintura que eu vou conseguir imprimir na máquina na cor da camiseta branca, tá pronto o desenho. Robson, salve. Esse foi o Fernando. Fernando Travis, lá do Rio Grande do Norte. Salve, Fernando. E aí, o Descende, né? A gente tava falando do Descende. Você falou que tinha uma parada com o Descende. E aí, o que aconteceu? Esse desenho surgiu assim, tipo, então, a cultura, em geral, ela influencia o Emmaus a falar sobre Jesus. Igual você falou. É o contemporâneo, né? Isso. Quando você vai num lugar, não adianta você colocar o Jesus por goela abaixo. Você tem que entender o que tá acontecendo pra poder mostrar um caminho pras pessoas. E as pessoas seguem se elas quiserem. Aham. Se elas foram chamadas pra seguir. que aí eu vou na história do eleito, né? Você foi eleito pra... Você foi chamado pra poder seguir. Você foi escolhido pra poder seguir. E seguindo, você anuncia também. Isso. É o que eu... Na minha letra lá do Esme aqui, eu dou um salve. Eu falo salve. Aí eu me apresento. Eu sou contemporâneo, eu divido a dor. Isso. E eu sou conterrâneo na terra que inibe o amor. Isso. Tá ligado? Então, tipo, licença, deixa eu entrar dentro da sua realidade aqui, sendo parte dela. Isso. Mas eu tenho uma... Uma... Eu tenho uma alternativa pra sair desse labirinto, tá ligado? Isso. E o... E é exatamente isso que você tá falando. Você... Você anuncia e vai quem quer. Uhum. E aí a gente chega no send, né? O send, assim, o... Glória a Deus pelo Dunamis, glória a Deus por todos eles e tal, pelo movimento, o Theo é um cara de visão extraordinária. Mas a gente acredita também que a visão, ela precisa ser de alguma maneira compartilhada. Uhum. Não somente de... Por parte de um... De uma galera. Não é legal centralizar. Não é legal centralizar. Uhum. Não é legal você ter... O que eu percebo que existem muitas... É... Muitos... Dentro de um reino existem doze reinos. Muitas divisões. Não é divis... Eu não chamo de divisão, mas eu chamo de... É... Lugares de identidade. Uhum. Por exemplo, você se identifica com esse cara aqui, mas você nunca vai conseguir às vezes falar com o cara que ele consegue falar. E ele nunca vai conseguir falar com o cara que você consegue falar. se não existir um pensamento de unificação, vai ser só... O pessoal vai ficar se gladiando o tempo todo. Mas gladia por causa da vaidade. Uhum. Entendeu? Tanto de um lado como pro outro. Certo. Tanto a periferia fala mal do... do cara que tem um recurso e como o cara que tem um recurso fala mal da periferia. Uhum. Se não tiver uma ponte pra ligar essas realidades... Se não tiver a ponte... Exatamente. Então, assim... O que eu percebi é a visão do tom, percepção do tom. Uhum. Que o movimento que eles estavam fazendo não é uma crítica nem nada disso. Então... Por que eu tô falando isso abertamente? Pra poder explicar como que eu fiz isso. Eles têm dentro do sistema deles, tal, o lance de é o Dunamis que tá levando o... que criou o evento do Descende. E o Descende é uma bênção. Ele fez um movimento top. Nunca ninguém conseguiu juntar três estádios numa mesma logística, no mesmo evento e o Espírito Santo resolvendo a parada. Tanto é que no dia do Descende eu senti alguma coisa diferente mesmo estando em casa. Eu sentia que tava no meu espírito rolando alguma coisa diferente. Eu sentia isso. Então, o que acontece? Porém, eles são assim. Você faz parte, você vem. Você não faz parte, você faz o seu movimento. a gente entendendo uma questão de mercado agora. O público do Dunamis, da igreja deles, é o mesmo público que consome Emmaus. O público do Thiago de Elite é o mesmo público que consome Emmaus. Como o Emmaus, ele pode estar inserido dentro dessa cultura de uma maneira que vai agregar pra todo mundo, entendendo o que tá acontecendo. Então, o que que aconteceu? Era novembro de 2019. É. Eu falei, meu, eu não vou conseguir entrar dentro. Eles não vão abrir estande pro Emmaus tá lá dentro. Não tem jeito. É eles que vão fazer as paradas deles. Então, quer dizer, eu vou participar do Descende. Eu vou. E aí, eu fui pesquisar o que que era o Descende, como que foi o evento na gringa e tal. E aí, eu entendi muito esse lance do... do Pelé levantado. Ah, do tênis. Do tênis levantado. E aí, eu fui entender por que que esses caras usam... Por que que esses caras levantam? É o lance do... Eu tô aqui, uso o meu pé do jeito que você quiser e manda pra onde você quiser que eu vá. Me envia. Eu me envia. Eu vou. Descende. Aí, eu falei, mano, é isso aqui. Aí, eu chamei o Renato, que é um ilustrador amigo nosso, Lousan, lá do... de Mato Grosso, eu acho. Mato Grosso, Mato Grosso, eu não lembro. Falei, Renato, a gente vai fazer o seguinte. São três pés e aí a gente... E eu fui falando pra ele, um solado, você põe um Vans, que a galera usa bastante. Questão mercadológica, tá? Um Vans, outro você põe um Puma e outro você põe um Jordan, um One, que é o que a galera curte. E a gente vai colocar Send Me, era Eis-me aqui, envia-me a mim, só que em inglês. Here I am, Send Me. Era a frase. E aí eu peguei a cor do evento, que era um mostarda, e apliquei um vinho. Dali a pouco, os caras falaram, o mundo todo, o mundo todo no Brasil, o todo tava falando que eu tava fazendo a camiseira do Descente. Puts, que ladeira. Você entendeu? Eu não consegui entrar pela porta da frente, eu entrei pela janela lateral. Não foi nem pela porta do sul. Mas isso foi depois do evento? Foi antes. Antes do evento. Foi antes. Oh, meu Deus do céu. Foi pela janela do evento que eu entrei. Você sabe que eu tava na equipe de mídia lá, né? Ah, é? Tinha nos vídeos, as fotos e tal. Eu tava com uma parte da coordenação lá do evento. E aí, mano, o... Oh, meu Deus do céu, mano. O mano da igreja multimídia. Jesus, eu esqueci o nome dele agora, o japonês, pô. Jesus, me perdoa. Mano, todo mundo pega a camiseta, e eu queria uma camiseta, né, mano? Pô, depois eu vou dar um pinhão com a camiseta, tava no bagulho e tal. Não me deram a camiseta, mano. E eu da equipe, a mulher falou assim, não, mas seja... Você é outra parte da equipe. Eu falei, mas eu tô com a mesma equipe, tá todo mundo da minha equipe com a camiseta. Não ganha camiseta. No final do bagulho, eu tô lá protestando. Não, porque eu vou ter que comprar a camiseta do bagulho. Vim aqui, já não ganhei nada, mano. Tá tirando e não sei o quê. E o mano da... E o pessoal que tava na organização da distribuição, boné, camiseta e tudo mais do meu lado. E o Caio, pelo amor... O Caio que me levou, né? Aí o Caio, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Ele lá que dá uma camiseta. Aí, tipo, eu... Escuta aqui, menina. Eu quero a minha camiseta. Meteu louco. Já ficou louco. Não, aqui eu falei, eu vou protestar pra ela aqui. Nossa, um negócio tão simples. Só, gordão, vai. Vamos lá. Só. Não, mas a tia, acho que ela não foi muito com a minha cara mesmo, tá ligado? Nossa. Porque ela deu pra todo mundo da equipe. Como eu tava organizando o espaço que a gente ia ficar lá... As conversas. Como eu tava organizando, eu fui o último, tá ligado? Nossa. Mas foi muito legal, mano. Não, o evento em si foi bom. E aí, olha só que história, olha a estratégia. E aí, eu não achava essa malha mostarda pra comprar nem a pau. Em lugar nenhum. Aí, eu tive que arrumar... Achei um lugar que vendia a malha um pouco mais cara que as outras. Fiz dezembro todinho de 2019 e vendi só essa camiseta. Caralho. Todinho. Os caras iam de caravana com essa camiseta. Mano. Um amigo meu vendeu ela lá de fora, essa camiseta. O único ruim do evento é que você, uma vez que você entrou, você não podia sair de fora. É. Porque se você pudesse ter trânsito livre, eu mesmo tinha posto um stand lá fora. Lá fora. Eu mesmo tinha feito isso. Montava um trailer. Não, uma arara na rua mesmo. Entendeu? E aí, foi um lance que a gente entrou pela janela do evento. Pode crer. E aí, olha só que louco. De repente, um amigo manda uma foto da camiseta preta. Com os mesmos pés. Outra, uma camiseta verde. Outra, uma camiseta branca. Ih, você foi plagiado no bagulho. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida naquele dia. Mas o mesmo desenho, a mesma fita? O mesmo desenho, o mesmo nome, Emmaus, o mesmo tudo. O cara copiou igual. Não, mas tava tudo certo. Tava tudo certo. Quando ele copiou, quando esses caras começaram a copiar, mano. Tinha um monte de camiseta Emmaus. E só dava a camiseta mostarda nossa. Eu vendi moletom dessa estampa. Vendo camiseta dessa estampa até hoje. Caraca, mano. Até hoje. E não é promoção. É tudo preço cheio. Uau. Mesmo você não... Mas você não tem nenhuma ligação com o evento. Infelizmente, eu gostaria muito de um dia poder ter uma coleção com o Dunamis. Criar alguma peça junto com ele, sabe? Porque o movimento, quando chegou no Brasil, ficou um tempo funcionando ali. Eu ia falar na periferia, mas... Ficou um tempo funcionando. Na periferia, que eu digo, é... Não alcançando tantas pessoas. Antes dos DVDs que eles fizeram e tal. Não teve uma proporção muito grande, né, mano? De divulgação e tal. De propaganda. Mas aí, agora, tipo, sendo uma parada que todo mundo conhece. É uma parada bem relevante, né, mano? É bom estar somando de alguma forma, né? Lógico. Inclusive, até preciso falar com o menino lá. Eu sou tão ruim de WhatsApp. Que eu não salvo os nomes das pessoas que eu falo. Eu coloco assim. O mano que eu conheci em tal lugar. Aí eu lembro do lugar. Aí eu já começo. Mano do... Eu não salvo. Eu vou falando com um monte de gente aqui. Igual mais cedo. Um cara me ligou da loja de tecido. E eu não falei... E eu não atendi pelo nome dele. Eu atendi alô. Aí, no meio da conversa, que eu descobri que era o cara. É muito... É muito... Toda vez que você resolve estreitar relacionamento com muita pessoa, mano, é terrível. É terrível. Mas aí, conforme vai desenrolando... E quando o cara fala assim... Não, pô, a gente se conheceu em tal lugar. Lembra de mim? Aí você fica tipo... Ah... Tem um segredo aí. O que mais? Tem um segredo aí. Eu lembro. Eu lembro? Eu lembro. Só me lembra de onde? Eu lembro... Eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo. Eu lembro de onde eu conheci a pessoa. Eu lembro a roupa que eu tava. O evento que eu tava. O rolê que eu tava. Sabe a única coisa que eu vou esquecer? O quê? O nome. O nome da pessoa. O nome eu não lembro. Caraca, mano. A gente se conheceu... Primeiro, a gente se falou numa chamada de vídeo com o Dorivas. Foi. Não, a gente se conheceu lá. Foi o Dorivas. E aí, depois a gente se trombou lá. Trombou lá. O Dorivas, ele fala um bagulho... O Dorivas, pra quem não conhece, é o Dorivas BBQ. É um parceiro nosso que trabalha com hambúrgueres e tal. Como é que é? Carne defumada, mano. Ele arregaça. Ele ama o que faz. É mil graus. E uma vez ele falou assim pra mim. Tiago, o fogo. A carne. Você tá ligado o discurso dele? Sim, sim. O fogo. A carne. Une pessoas. É, mas é isso mesmo. E foi muito louco. A gente se conheceu lá, né? Se conheceu lá e se trombou lá. Que você ficou falando. Ele fala assim mesmo? Não. Tanto é. Tanto é que eu falo pra todo mundo. O Tiago, ele não fala na gíria. Ele tem um dialeto próprio. Minha tribo. Ele tem um dialeto próprio. Tribo de mim. O Tiago tem um dialeto próprio. Muito louco. Mas eu acho que essa forma de falar é muito a respeito da preocupação de se fazer entender, tá ligado? Sim. Pô, se eu tô aqui, o Tom, ele tem tal tipo de linguagem e eu quero falar a respeito da minha verdade ou alcançar ele com aquilo que eu fui alcançado. Deixa eu entender a cultura dele, a forma que ele fala e vou tentar responder ele. Sim. Mas como eu sou ligado a muitas pessoas, mano, e a muitas realidades também, às vezes essa bagunça acaba se externando na nossa forma de falar, tá ligado? Não, não duvido, não. É o externando e o tá ligado na mesma frase. Sim, sim. Como assim? O Caio me fala muito a respeito disso. Ele fala, mano, você mete umas palavras tipo, uau, o cara é um advogado, daqui a pouco você morou. Aí você quebra com todo o raciocínio da pessoa. Não, não é que quebra. Entende? Não é que quebra, é que a verdade da pessoa tem a multiplicidade das linguagens. Dentro de uma só. Eu sei falar dentro de um barraco de pau, como eu sei falar dentro de uma mansão. Sim. Eu sei o que eu vou ter que falar ali e a forma como eu vou ter que falar. E se pá, eu vou misturar as duas linguagens, se as duas casas me derem liberdade. Pode crer. Você entendeu? E aí tanto o cara da mansão vai falar, pô, você é coríntia? Você é coríntia? É, isso mesmo. Da hora, coríntia, adorei você. Isso mesmo. Isso mesmo, fala isso mesmo. Como o cara do barraco vai falar, nossa, como você é chique, né? Imagina. Dá mais um pouquinho de café, por favor? Nossa, ele fala, por favor. É, você entender a cultura que você está inserido é o meu grau. E você responder a necessidade dela com aquilo que você tem também é o meu grau. Eu acho que essa flexibilidade ajuda muito na comunicação, né, mano? Lógico. É o que eu falo para a rapaziada. A rapaziada que eu colo é só leão. Aham. Não, mano, o bagulho é assim. Então, eu falo para a rapaziada, tem que ser mais flexível, pô. Entende a realidade dos outros. De repente, o anseio do cara não é o mesmo que o seu. Sim. Não, mano, mas o bagulho... Não, mano, não tem essa. Ninguém tem a verdade absoluta, tá ligado? E nem a fórmula correta para tudo. Às vezes, o talvez também faz parte da conversa, tá ligado? E tem que fazer. Não é que faz, tem que fazer. Porque se ele não fizer parte, você não precisa viver mais nesse mundo. O nosso mundo é um mundo de incertezas e desesperança. O talvez, ele é muito mais bem-vindo do que um certo ou um errado. Porque muitas vezes, igual eu estava falando na sua casa, a gente fez um negócio da máquina, fez? Sim. E eu não falei para você que tinha um problema, mas eu não sabia do problema. Se eu soubesse do problema da máquina e ainda assim trouxesse, eu ia arrumar um encrenca com a dona encrenca. Se eu soubesse do problema da máquina, eu ia ter uma outra vertente. Eu não ia trazer a máquina porque a máquina está com problema. Se eu não trouxesse a máquina, eu não ia ter um monte de desenho que a gente lançou. E por final, eu não sei do problema da máquina. E ainda assim eu trago e vou consertar ela no meio do caminho. E já tenho um monte de desenho impresso e já agradei quem precisava agradar. Mesmo com a máquina que eu... É o que você falou no começo, né? Que no meio do caminho... No meio do caminho. A solução vai vir. Vai vir. É tipo o Moisés falando assim, pô mano, como é que eu vou atravessar com esse bando de gente aqui e tal? Dá o primeiro passo aí, Chá. Exatamente. Faz a sua parte e deixa aqui, do resto eu cuido. Muita ansiedade, né? Ansiedade é um bicho terrível, cara. Que muito louco. Tom, mano, obrigado, parça. É nóis. Eu estou muito feliz. Fiquei muito feliz com a sua vinda até aqui. Não sabia que você ia vir de Uber. Pensei que você ia vir de carro. Eu não dirijo. Eu não sei dirigir. Como que eu espero o cara de carro? 35 anos o cavalo não sabe dirigir. É uma vergonha, né? Não, tudo bem, pô. É uma vergonha. Você dedicou seu tempo a outras coisas, pô. Está tudo certo. Sei lá. Mas bike você também não... Bike eu vou daqui para Osasco. Não. Não. Segundo vídeo. Não, bike eu já fui daqui para o Butantan. É que eu tenho um testemunho. Daqui para a Mogi. Ih, bike. Já caí muito de bike, já. É, vai então longe assim tem que cair muito. Já caí muito. Tem um pupurri de quedas do Tom. Bike, nossa. Bike eu já caí. Quando era pivete, esse olho ficou fechado, esse aberto. Mano. Já caí de tipo de bater a cabeça e ficar desacordado. Que ladeiro. Já caí de tudo quanto é jeito de bicicleta. Que bom, né? Que ele não sabia. Ainda bem que você não veio de bike para cá. Tom, cumprimenta a quebrada aqui. É nóis, mano. Quero te agradecer muito, meu parceiro. E eu quero te dar um presente. Opa. Do coletivo Emaús. Aí sim, hein. São nossos parceiros aqui. Deixa eu ver. Tá bom? Ró. Deixa eu ver. Nessa sacola contém vida em abundância. Nossa. Mostra para o Kocan. Aquela ali ou aquela ali? Ele é muito artista para aquela? Aquela. Nossa, eu não estava esperando não. Cara, esse coletivo é maravilhoso. Olha que camiseta legal. Eles têm um propósito muito bacana, tá ligado? Olha que legal, mano. Quero te convidar aí no Instagram deles lá. Eles separam uma merreca para os missionários. Nossa, top, hein, mano? Aí, coletivo Emaús. Pode vestir já? Pode vestir. Vai por cima? Não, eu ia vestir. Eu ia tirar, mas aí... Não, mas aí vai subir muita audiência. A dona encrenca vai embaçar na sua. É melhor não. Nossa, adorei esse leão com essa cruz aqui. Maravilhosa essa ideia, né? Quem que faz essa... Cara, é uma rapaziada chamada Coletivo Emaús. Da hora. Um trabalho incrível. Eles têm uma loja em Ferraz, mas entra no site deles. Qual que é o site? www.coletivemaús.com.br Mas tem BR? Será que tem BR? Não, acho que não tem BR. É só .com. Não me passaram o briefing dessa propaganda. Ah, tá na sacola. Ah, tá na sacola. Ah, pois você tava colando, né, também. Ah, tô bobinho. Adorei o presente. Tô bobinho. Nossa, a caminheta tá cheirosa, hein? É, eles já vendem com comfort. Nossa, top. Vou usar muito. Obrigado, viu? É nóis, meu querido, meu amado. Muito obrigado, meu parça. Valeu mesmo. Satisfação, de verdade. Toda minha. É nóis. Valeu. Muito obrigado você que ficou com a gente até agora. Quero te convidar a se inscrever nesse canal, a compartilhar, achar o que você achou interessante. Comenta o que você achou interessante e segue o Coletivo Emaús aí no Instagram. Comprem os produtos deles, porque existe um propósito nisso. Obrigado. Valeu. É só isso? Sua finalização é essa? Tem que agradecer? Não, é. Obrigado, valeu. Bom, então vamos lá. Vou ter que agradecer, vai ser mais um podcast. Então vamos ficar no obrigado, valeu. Obrigado, valeu. É melhor. Obrigado, irmão. Obrigado, valeu. Obrigado, valeu, galera. É nóis. Se liga nas ideias. Se liga nas ideias. Mano, a gente falou três horas. Eita, pede. Se liga nas ideias. Não, talvez você não percebe, mano. Ixi, mano.